Muito bem senhoras e senhores, estamos ao vivo não né, está sendo gravado por problemas com a internet, mas em breve espero que a gente esteja ao vivo novamente com mais um episódio do Território Tupiniquim Podcast diretamente do Centro de Treinamentos Tigers Extreme em Contagem no oferecimento de Inovify2year, TDG Sports, G-Shop System e Frank Monster, hoje nós vamos conversar com o maior e melhor announcer da América Latina, com vocês no córner vermelho, a vós trovão, Sandribas de Campo E aí, Mr. Rafael Lavô, obrigado pela visita no Território Tupiniquim no podcast, é uma honra estar aqui participando do seu programa e pena que não é ao vivo né cara, porque o cara está tão pesado e fora da categoria que eu derrubei até o sinal do Wi-Fi Não, e olha só, derrubou o sinal do Wi-Fi, fez a chuva voltar porque está um toro aqui fora Olha lá que ele aconteceu, o cara veio para o programa, está até chovendo meu Deus do céu, vou embora daqui nadando hoje Ô Sandribas, é uma honra ter você aqui É uma honra toda minha E como é que eu me saí nesse anúncio? Porque eu falo para todo mundo que para mim você é o melhor anúncio que a gente tem aqui Imagina No Brasil realmente, na América Latina E alguns eventos eu brinco né, de anúncio É mesmo? Quando não tem nenhum anúncio, eu vou Aí você vai lá e pega o microfone e faz uma gracinha É, aí eu penso, como é que Sandribas faz? Então eu vou Não, mas está aprovado, foi muito bem, muito bem Foi muito bom Mas nem tanto assim, eu vou ficar dando muita moral para o sinal que eu estou O que eu menos estou precisando hoje é de concorrente, viu véi? Entendeu? Já tem muito anúncio aí no Brasil E aqui em Minas, quero continuar sendo um dos Dos poucos, vamos dizer, que nós temos É, mas até que hoje, até tem alguns eventos que já tem outros anúncios Vão surgindo, é, claro Mas antigamente realmente era uma profissão que não existia praticamente Sim, verdade Ah, nos eventos que a gente ia, teve muitos eventos que a gente foi Que não tinha análcia, né, acontecia assim mesmo E muitos que tinham, eram profissionais de outras áreas E que acabavam fazendo os anúncios Porque até porque não tinha também aquele evento que tinha uma periodicidade De ter a sua edição todo mês, né Além daqueles que a gente já está acostumado Que são dois aí no Brasil, que são centenários, né Que é o Jungle e o Xoto Fora esses, eram eventos esporádicos Aqui em Minas, então Surge, todo ano surgem 10 eventos e morrem 11 Né, então não dá para dar uma continuidade Nem nessa profissão de análise Mas hoje eu acho que agora está começando a Os eventos estão começando a ter mais frequência Porque quando a gente fala de eventos, você fala de MMA Mas não é só MMA, tem evento de boxe Tem evento só de Muay Thai Tem evento de artes marciais Que tem essa mistura, né, de boxe e de Muay Thai E ali começam a surgir outros announcers Já tem mais gente surgindo por aí no Brasil Eu tenho um grupo no WhatsApp Que se a galera não tivesse saído do grupo Teve uma época que tinham bastante announcers do Brasil Tinha aí acho que mais de 40, tranquilamente Para você ter uma ideia Mais de 40 A gente vai falar mais sobre esse início seu Nessa carreira de announcer daqui a pouco Mas o que eu vejo é que você está fazendo um trabalho Hoje também voltado para o announcer, né Fazendo vídeos falando como o announcer deve trabalhar Live com outros announcers do Brasil também Então, eu já recebi contato telefônico Ou através do Instagram De uma galera querendo uma dica, uma orientação E aí eu pensei nisso Falei, poxa, eu estou com um canal lá no YouTube Que a gente começou fazendo também um podcast Mas aí eu percebi que A galera também gosta de ver os anúncios Como eu sou Como eu estou Trabalhando como announcer Eu falei, porra, nada mais justo E eu começar a colocar alguns conteúdos aqui dentro Sobre isso Porque às vezes é que nem A gente está acostumado A mentalidade de território tupiniquim, né De início De ir, de filmar os caras De divulgar os caras De promover os caras De fazer tudo por eles E o meu anúncio também é para eles Então por que não colocar o anúncio no canal? Né A gente deu um tempinho Com relação à produção Do conteúdo no podcast Então eu falei, vou começar a colocar esse conteúdo lá Mas aí Quando eu recebi esses contatos Da galera pedindo essa orientação Eu falei, vou fazer um vídeo Para ver qual que vai ser a repercussão E fiquei prorrogando De montar esse vídeo Um dia Esperando um convidado no podcast O convidado não Vinha E aí eu recebi ligação Ó, vou atrasar ainda mais meia hora Falei, nó E o estúdio Que a gente fazia O nosso podcast Não era um estúdio É, é Nosso Sempre era um estúdio terceirizado A gente tinha que alugar o estúdio Falei, mano A hora tá paga Tá rolando Vou gravar esse vídeo aqui Aí quando eu gravei o vídeo E postei o vídeo Eu tive um retorno De um pessoal E que me incentivou A produzir mais Então a gente tá no começo A gente fez o primeiro Falando sobre a ficha Vamos ter vários outros Também Sobre a análise Vamos ver se a gente consegue Colocar mais conteúdo Dentro do canal do YouTube Sandri Boas de Campos A Voz Trovão do MMA É o nome do canal E hoje você já tem Vários anúncios Na carreira Já fez vários eventos também Mas no começo da carreira Você sentiu alguma dificuldade? Como que foi pra você Esse começo? Porque Assim, não sei Você Mas a gente sempre espelha Em outra pessoa Que faz essa profissão, né? Então imagino que você Pegara, por exemplo Bruce Buffer da vida Como que o Bruce Buffer faz? Eu analisei alguns caras Assim, quando eu fui Convidado pra fazer O primeiro evento Eu nunca imaginaria Em dar sequência nisso Eu fui porque Primeiro que foi um convite De amigos Foi você que entrou Em contato comigo Eu ainda não conhecia O Carline Acabei conhecendo o Carline E somos amigos Até hoje Vai um abraço Aqui pro Carline Que realmente ele deu Esse pontapé inicial Na minha carreira Que eu não esperava Que fosse ser Uma carreira de announcer Mas aí Eu fui fazer O primeiro evento E esse primeiro evento Eu confesso pra você Que eu Só analisei vídeos Do Bruce Buffer Não pesquisei mais Nenhum outro Depois Quando eu fui chamado Pro segundo evento Pro terceiro evento Eu comecei a me interessar mais No assunto Foi aí que eu descobri Outros announcers E foi aí que eu comecei A montar A cara do meu Do meu anúncio Foi aí que eu falei Eu preciso Ter um bordão Eu preciso Ter um jeito De anunciar E isso foi 2017 De lá pra cá Eu ainda Continuo Mexendo Nos meus anúncios Os anúncios Que eu faço Hoje do ano Porque aí eu comecei A fazer o seguinte Desde 2022 Se você for Prestar atenção Nos anúncios Do Jungle Fight Você vai ver Que 2022 Ele tem um Um estilo 2023 outro E 24 já tem outro Então pode ser Que eu Que eu faça um Ctrl C Ctrl V E mantenha Esse Esse anúncio Em 2025 Mas eu analisei Carlos Kramer Do Brave Michael Williams Do Bellator Patrick Stenger Que hoje Não é mais Análcer Mas ele Trouxe todo Esse drive Que eu coloco Na voz Pra fazer os anúncios Os anéis De caveira Também foram Um pouco Inspirados nele Porque ele Também utilizava Muito esse estilo E E ele parece Assim Semelhantemente Assim Comigo Eu sei que ele é Bem mais bonito Que eu Mas eu estou Tentando chegar Na beleza dele Por isso que eu estou Fazendo essa comparação Mas ele Ele raspa a cabeça E ele tem barba Também Então dá um Não dá uma confundida Como eu falei Mas Eu analisei Esses caras E peguei Um pouquinho De cada um Sabe Ah esse aqui Eu gosto Da expressão Corporal Dele Porque quer queira Ou não A gente também Tem um pouco De expressão Corporal Na hora de fazer O anúncio Dos atletas Porque isso Acaba Dando até Uma interação O cara Vê que a gente Está conectado Com ele Eu já vi Muito anúncio E aqui E aqui E aqui vai Uma pequena Vamos dizer assim Uma pequena Crítica E aí Rafael Eu peguei Um pouquinho De cada um Desses caras Para poder Construir O meu anúncio E eu acho Que deu Deu samba Deu rock Na verdade Hoje eu vejo Que já é característico Seu A questão do anel Até a cara de mal Que você faz Isso é uma coisa Marcante já Nos seus anúncios Verdade Então E isso foi construído Aos poucos Eu assistindo Às vezes Eu treinando Na frente do espelho Porque eu também Treino na frente do espelho Quando eu recebo O nome dos atletas Eu treino Também em casa O nome dos atletas Ah E eu falei Que eu ia fazer Uma crítica Para os Os Análsers Para os anunciadores Que é o seguinte Quando eu falo Para você Que essa expressão Corporal Às vezes Traz uma Comunicação Com o atleta Na hora que você Está fazendo O anúncio dele É importante Muitas vezes Por exemplo São Eventos diferentes Você está fazendo Um anúncio Para a televisão É uma coisa Você está fazendo Um anúncio Que não é Para a televisão É uma outra coisa Por que? Tem um câmera ali Junto com você Então quando você Está fazendo um anúncio Para a televisão Você está falando ali As características Do atleta A altura A idade O cartel Ele está Elevando o ego Dele lá em cima E ele está Na frente da televisão Então ali ele está Ele está mostrando ali Que quem que é Esse cara De 1,80 De 26 anos de idade Que tem esse cartel O invicto Ele está ali Está mostrando ali Então muitas vezes O anúncio O anunciador Ele está passando A informação Para o atleta Ele está passando A informação Do atleta Ele está mais lendo Do que interagindo E muitas vezes Você está falando Para o cara ali Ó Ó Atenção É você É o de 1,80 O cara que é invicto Representando a academia E eu não tiro o olho Do cara Eu não tiro o olho dele E aí às vezes Ele enxerga isso E ele consegue fazer Essa interação Comigo Então Muitas vezes Eu vejo O anunciador aqui E ó Rafael Lavô 26 anos de idade Da academia tal Rafael Lavô Já está virando as costas Aqui E já está deixando Você falar Entendeu Tá lá Já fiz o anúncio dele E nem olha Para você às vezes Então às vezes Falta um pouco disso Às vezes a gente Até consegue Transmitir uma energia Para o cara Na hora do anúncio Com essa interação É Eu acho que Essa interação É até uma conexão E meio que Dá uma acordada No atleta Antes da luta Agora É A hora é agora É essa Exatamente E já aconteceu Eu sinto a mesma coisa Para mim é a mesma coisa É o momento Que você Que 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 você dá a partida No carro O cara Ele É um 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 carro especial Ele não é Diferente Ele não é igual A todas as outras Pessoas Ele tem uma Suspensão Diferente Ele é um Carro veloz É um carro Que aguenta a pancada E aí Você precisa ligar Esse carro Porque não adianta nada Você ter um Carro desse aí E você não usar Toda a potência dele E tudo que ele tem Para oferecer Então o O Anunciador O O Anouncer Ele é esse cara Que dá a partida Se o cara Não se conecta Na luta Com o seu anúncio E já aconteceu isso Sabia? Eu já fui anunciar Um atleta Que Parece que o cara Não estava nem ali Cara Ele estava olhando Para o chão E ficou olhando Para o chão fixo Eu falei o nome dele Falei o cartel Quase que eu dei Uma voadora No cara Para ver se ele acordava E ele perdeu No primeiro round Eu uso esse exemplo Todas as vezes Que alguém me pergunta Sobre isso Porque isso aconteceu E não é coincidência Para mim Ele não estava ali na luta Eu acho que ele nem ouviu Eu interagir Eu tentar fazer o anúncio dele Ele não deve ter nem ouvido A importância então Do Anouncer No evento Ele vai muito mais além Do que só anunciar O atleta Não só isso Cara Eu acho que o Anouncer Também Ele conduz o evento É aquela mesma coisa Que qualquer galera Fala do futebol Se o O pênalti é tão importante Que se pudesse O presidente Ia lá e batia o pênalti De tão importante Que ele é E a condução Do evento E da forma Que ele é conduzido A um evento de luta Para mim Ele é tão importante também Que se o presidente Tivesse a habilidade De fazer Era ele que tinha que fazer Você sabe por quê? Porque o Anouncer Ele dá Boa noite Para as pessoas Sejam muito bem-vindos A partir de agora O pau vai torar Fulano 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 E é isso pessoal Boa noite Gostaram do evento? É isso que o cara faz Ele pega o evento E apresenta o evento todo Mas quando chega Mas quando chega na parte Dos atletas É aquela ênfase Que ele tem que dar Porque o evento Ele é tão importante Que trouxe O atleta Ele é tão importante Que ele está lutando No nosso evento E o Anouncer Ele vira É uma... É o rosto do evento Porque você está ali Toda hora Exato Quem olha para o evento Já sabe quem que é O evento que está acontecendo Já me falaram isso Já Falou Cara Eu coloquei aqui na televisão Aqui está rolando o Jungle Mas é porque sabe Que sou eu que faço Que estou apresentando lá Então acaba que A gente fica associado Agora Para mim Isso é muito bom Para o Jungle Se ele quiser trocar De Anouncer Ele vai continuar Eu entrei como Anouncer oficial Do Jungle Na edição Oficial não né Eu entrei A primeira vez Fazendo edição 91 Fiz a 92 Fiz a A seletiva da 94 A 94 A 96 O 98 Está vendo? Eu não fiz o 97 Eu não fiz o 99 Do 104 Para cá Eu assumi Fiz todos Então você acaba Ficando Fixo né Quem te vê Já Agora para mim Isso é muito bom Porque eu acabo Me vendendo Para outros eventos Menores Porque eu tenho Essa autorização Do Jungle E aí eu consigo Fazer outros eventos Menores Eu não faria Um evento concorrente Do nosso por exemplo Eu não faria Eu acho que até O presidente do evento Não ligaria para mim Mas se ele me ligasse A resposta já é não Porque Eu já sou a cara Para de um outro evento A partir do momento Que o Jungle Não tem o contrato Não tem o exclusividade Isso é questão De De Minha e do evento De quem organiza o evento Então eu não faço E eu acho que seria Meio estranho também Por exemplo Vamos falar O UFC tem o Bruce Buffer Aí vamos colocar O Bellator O Bruce Buffer É o anúncio O que ele está fazendo lá Então assim Para quem está assistindo Quem não tem muito conhecimento O Bruce Buffer Daqui é o UFC O UFC está diferente Verdade Tem essa também E fica mesmo Se você pensa em Michael Williams Você já pensa no Bellator Don Lau Você já pensa no One Championship Carlos Kramer O Brave E daí Por diante Os caras não trocam Não ficam mudando O anunciador Acertou o cara Dali Vai para frente O Django Eu acho que agora Pelo menos A gente está junto Desde o 104 Eu acho que continua Mas eu acho que o Django Demorou muito Para fazer isso Para ter um Poderia ser outro Sim Mas assim Eu acho que eles demoraram muito Para ter um anúncio Fixo Porque isso Faz com que o público Goste e queira assistir Mais o evento Porque por exemplo Se tem um atleta E ele luta Por exemplo Lutou nessa edição Vai lutar daqui duas edições de novo Você começa a criar Uma expectativa no público Sim Agora se todo evento É um atleta diferente Que não vai fazer diferença nenhuma Cada evento é um announcer Você não cria a identidade do evento Isso é verdade E eu tenho uma prova disso Rafa E eu estive conversando Com a minha esposa esses dias E a gente teve a prova Quando vai chegando Quando chega no anúncio principal Hoje do Django Fight E lá em São Paulo Que São Paulo é praticamente A casa do Django Que hoje é a capital nacional Da MMA A MMA está rolando Muito forte Dentro de São Paulo Tanto é que Quase todos os meses Está rolando uma edição Do Django lá Então quando chega No anúncio principal Os caras já vêm comigo É a mesma coisa Que você está falando Do Bruce Buffer O Bruce Buffer Ele está fazendo o UFC E aí quando ele vai fazer o anúncio principal E ele começa A galera já vem com ele A galera está vindo comigo também O meu anúncio é diferente do Bruce Buffer O anúncio principal Mas eu já percebo que a galera Antigamente eu falava Eu tenho uma pergunta E apenas uma pergunta E todo mundo às vezes fala Que pergunta é essa? Qual que é? Não sei o que Não, hoje não Hoje eu já falo uma pergunta A galera já fala Fala comigo E aí eu vejo pela câmera do Django O Django filma E as pessoas ficam lá Falando comigo Vocês estão preparados Legal isso É, eu já vi em evento aqui mesmo O pessoal Demorou muito É Mas já vi em evento aqui Em BH Contagem nessa região Que o pessoal faz junto com você É, então E eu falo que é a televisão, cara Porque a televisão Ela vai dando uma Uma Um alcance pra gente Que a gente não tem ideia, Rafa Então hoje É Já várias vezes Hoje, por exemplo Você sempre fala pra mim Já te reconheceram na rua? Mó, véi Várias vezes Várias Várias Uma vez eu tava no Hopi Hari Hopi Hari, véi Fui levar as crianças Os meninos pra brincar Pra se divertir Tô vendo que tem um povo Passando, me olhando ali Nada Eu falei, mano Só tá aí os meninos aqui Se o pau torar aqui Só vai tá eu aqui Pra defender Mas vai, vamos lá Ué Deixa eu fazer uma pergunta pra você Eu falei, pode fazer Você é o Anácer do Django? Falei, sou Então eu já Já foi lá Já foi em avião Já foi em supermercado Às vezes eu tô num supermercado Fui lá perguntar Onde é que você arrumou essa água aí? Perguntei pro cara Eu arrumei ali Pô, eu te conheço de algum lugar Eu falei Você gosta de luta ali? Jungle Fight Falei, ó Você conhece? Eu sou amigo do Valide Falei, pô Então assim Várias situações E tem várias aquelas Que tipo assim A galera reconhece Mas também Não vem trocar uma ideia Eu já vi várias vezes Pessoas famosas E não fui conversar com eles Tem aquele negócio também Você tá ali na televisão Então o povo fica Nossa, será que É, como é que é A reação, né? Às vezes eu já tô com cara de bravo Também Com a cara fechada Com a cara fechada E acabar afastando as pessoas Mas é bem legal isso, viu, cara? É legal ver esse reconhecimento Como que foi? Você começou sendo anáuser No Federação Fight Tá É o maior evento que a gente tem De MMA aqui em Minas Gerais É Mas não é televisionado É E como que foi pra você Sair do Federação Ir pro Jungle Fight Já assim Evento televisionado É Não, foi uma surpresa Porque Eu tinha feito Dois eventos até então Eu tinha feito um All Fights E tinha feito Um outro evento Que era Ali na Sebastião de Brito Lá onde era O MMA Combat MMA Combat Exatamente A gente tinha feito Esses dois eventos E Por mais que você Estava lá fazendo a filmagem Né E Muito bem feita Inclusive É Não era uma transmissão Ao vivo, né, cara? Então Quando eu soube Que eu iria receber Esse convite Foi você que me falou Inclusive Olha, eu tô achando Que vai rolar De você fazer o Jungle, hein? Falei Será? O Valide me ligou Na sexta-feira à noite Me ligou Na véspera do evento O evento foi em junho Se eu não me engano De 2017 Foi num sábado Eu tinha acabado De sair do meu trabalho Eu saí do trabalho Como era uma sexta-feira Eu saí do trabalho Fui na padaria Com o pessoal Tem uma padaria Tinha Tem uma padaria Perto dessa empresa Onde eu trabalhava E aí eu fui ali Comer um lanche Porque eu também morava Ali perto Dali eu já ia pra casa Já, né? Então Morando sozinho Solteiro Você já passa Em algum lugar Pra comer Pra não ter que ficar Gastando tempo em casa Fazendo comida Ou se não A única solução Era pedir um rango Então eu fui lá Na padaria Tava com os meninos Ali e tal Aí o Valide me ligou Atendi ali Na hora Eu falei pra eles Mano, os caras me chamaram Pra fazer o Jungle Fight Amanhã ao vivo No Budsport Os caras Que isso? Todo mundo ali Rapaz Pra tirar essa atenção Foi complicado Porque eu fiquei tenso Dali até A hora do evento E eu não lembro mais Como é que foi Que eu peguei as fichas Dos caras Eu não lembro Como é que foi Que eu peguei a informação Quem que foi Que me passou isso Porque hoje Tem todo um Um procedimento Pra gente Deixar tudo alinhado Pra não ter problema E divergência De informações Que passam na televisão Daquilo que você tá falando Nem lembro Como é que foi feito isso Mas Pra mim foi tenso demais Muito tenso Nervosíssimo Inclusive Eu tava conversando Com um dos árbitros Recentemente Ele falou Eu lembro O dia que você estreou No Django Eu falei Você lembra? Ele falou Eu lembro Lá no Belo Horizonte No Mineirinho Eu falei É Ele falou Eu lembro Você tava com o microfone Aqui assim O microfone ficava assim Não parava Falei Pô cara Não tem como segurar É uma coisa Hoje não Você sabe que hoje Não tenho mais esse nervosismo Antigamente eu ficava nervoso Minha mão suava E eu ficava andando De um lado pro outro E tal Hoje não Rafa Hoje eu condicionei A minha mente Na seguinte forma É claro É claro Que tem outras pessoas Pra fazer Mas na minha mente Tá o seguinte É só você Que pode fazer isso De todo mundo Que está aqui É só você Que pode fazer isso Então meu amigo É aquela coisa Que a mãe fala Engole o choro Então não tem essa conversa Então assim Hoje eu não fico mais Naquela Ai meu Deus Que nervosismo Televisão Nada 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 Pra mim é normal E tipo assim Até porque tem um ensaio Antes A gente sempre ensaia Então rola o ensaio E sempre que tá faltando Dois, três minutos Eu fico sozinho Lá em cima Na arena Na arena jungle Depois aqui Faltando um minuto Que acaba entrando lá Os Pessoal que vai fazer A filmagem Então pra mim Hoje é tranquilo Quando eu assumi Eu falei assim Mano Tem ninguém pra fazer isso aqui Então vai chegando A hora de fazer o evento Não me dá mais o nervosismo Vai chegando a hora Eu já vou tipo Opa Tá chegando a hora De eu entrar em ação Eu preciso Entrar em ação Eu preciso Assumir Me dá o microfone Me dá os negócios aqui Eu já fico Já tipo Pode ir E aí Tá bem Tá preparado Vamos lá Almendra Show Você que vai fazer a primeira luta Câmera tranquilo Bora lá A hora que quiser Tô aqui ó Só dá o grito Que eu começo E eu acho que uma coisa Legal que o Django Fez também Não é Eu tô falando isso Não é uma forma De querer empoderar Nada não Sabe É uma forma De dizer pra você Que Esse É Eu não sei Por exemplo Agora se você chegar E falar pra mim Vai rolar um Django Internacional Aí Você vai ter que viajar Fazer outro Pode ser que role Um nervosismo Se eu tiver que fazer Um outro evento Por exemplo Vamos fazer um evento Internacional Você vai ter que fazer inglês Vai ter que anunciar inglês Como eu nunca fiz um anúncio Inglês Pode ser que eu tenha Realmente Um nervosismo Passar por tudo aquilo Que eu já passei antes Agora se for pra tocar Um evento nacional Tá tranquilo E o que o Django Fez também É padronizar a equipe Então você vai trabalhar Nesse final de semana Você vai trabalhar Praticamente com as mesmas pessoas Que vão trabalhar No outro evento Exatamente Então isso cria um vínculo Com todo mundo Que você fica mais confortável Muito mais Você não pode Ficar tão confortável A ponto de De não conferir as coisas De falar Ah não Tá tranquilo Não Tá nada tranquilo Tem que ver se tá tudo Tá tudo belezinha Porque mano Um erro na televisão É gente que entra na internet Só pra fazer isso Entendeu Só pra criticar Agora realmente Quando você já tem uma sintonia Com os caras A coisa é outra Com um olhar Você já Ó Eu errei Já várias vezes E o Almendra Como ele tá a maioria Das vezes lá comigo Ele pega muita coisa disso Ele fala Sandra e Bas Ó Tal Eu falo Ó Então eu vou pegando Essas coisas Com o Almendra Quando o cara Quando o cara é experiente Quando o cara tem uma visão Do negócio Você aprende muito Tem vezes que eu tô em outros eventos Que eu vejo que eu cometi erro E eu mesmo pego o erro E levo o meu erro pra casa E ninguém repara Porque ninguém percebe Ninguém conversa Ele não Ele já chega perto Ó Isso aqui é assim Isso aqui é assim E mani E vai sendo bom Por quê? Porque eu também pego isso Quando eu vejo que alguém fez alguma coisa Eu chamo no canto Eu vou ali no canto Falar isso aqui Tenta fazer assim O que você Eu vi que Ô Pode crer Porque Senão eu vou estar fazendo igual aos outros Então tem que Tem que ensinar Tem que mostrar E tem que dar uma dica É assim que ele tem feito E realmente Quando a equipe é a mesma Você tem confiança em tudo Te dá muito mais confiança Inclusive na hora Principalmente Pra nós Análsers Na hora do resultado da luta O cara tá escrevendo ali o correto? O cara sabe o que ele tá escrevendo? Porque mano Quando tem uma finalização O cara tem que saber o nome da finalização Senão complica Já me deram o nome de atleta errado Eu fui lá Subi lá Eu fui lá na confiança Peguei o anúncio Ah o nome da atleta é fulano de tal E tava errado E o trem pra televisão Então velho Hoje eu também tenho Uma maneira de sempre Fechar isso Não deixar esse erro passar Então por exemplo Hoje Antigamente não Hoje Anúncio de O anúncio do vencedor da luta Você chegava perto assim Da mesa O cara olhava assim Pra você Falar Finalização Dois minutos Não sei o que Tal tal Aí eu conversei com a Almendra Falei Almendra não tem como me passar isso por escrito não Eu preciso Dessas informações Ele Ah agora ficou bom É porque até você sair lá de baixo do árbitro Subir Lembrar isso tudo Pra você falar Eu tinha que O cara ia falando e eu ia anotando Então ele já pega Eu já passei assim Primeira coisa que eu falo Que eu pedi pra ele colocar no papel O nome do árbitro Porque a hora que chega lá em cima eu falo E o árbitro Rafael Lavô Interrompeu a luta Aí eu Minutagem E round Aos dois minutos e trinta e sete segundos Do primeiro round Aí vem a vitória É por finalização ou por nocaute Se for por finalização Embaixo vem o nome do golpe Por finalização Ou senão você já escreve o nome do golpe direto Porque aí eu já vou saber que é uma finalização Triângulo Mata Leão Enfim E as outras finalizações que tem E o vencedor Não tem problema De mudar O anúncio Por exemplo Quando eu vou pra alguns eventos Eu falo Me dá essa informação Não chega nem metade Não tem problema Eu faço então com a informação Você é organizador do evento Então eu faço Do jeito que você quer Por exemplo Na hora de fazer o anúncio principal O Valide falou pra mim Eu preciso Que você diga O nome do estado Dos caras Quando você for fazer o vencedor Eu falei Puta merda Eu já falo No começo Próxima luta Duelo São Paulo Versus Rio de Janeiro Falo de novo Quando o atleta entra Ele entrou Eu falo Rafael Lavou Representando a cidade de Contagem Em Minas Gerais Já falei a segunda vez E aí ele quer que fale de novo Por quê? Porque o Jungle Fight Ele tem Uma proximidade O que ele quer é isso Que os estados É o brasileirão do MMA Ele quer que os estados Participem da construção Da carreira desses caras Apoiem esses caras também É fácil Você chegar e tipo Agora nós temos um atleta Que é campeão do Jungle Porra Por que não deu a força Pro cara O Wagner Reis É um cara que Tá reclamando sempre Aqui Estava pelo menos Ele foi no meu podcast Chegou na cidade dele E falou Porra Galera da minha cidade Não me ajuda em nada Então Sou campeão do Jungle E ninguém me ajuda E assim Ele foi construindo Inclusive Vai um abraço aqui Pro Wagner Ele falou que Através do episódio Que ele fez lá Do nosso podcast Ele conseguiu um patrocínio Então É interessante isso Então Quando eu vou fazer O anúncio do vencedor Eu falo E o árbitro Rafael Lavou Interrompeu a luta Aos dois minutos E trinta e sete segundos Do segundo round Sendo assim Vitória Por nocaute técnico Do atleta De Minas Gerais Fulano de tal Não tem problema Mano A gente faz Essa adaptação Não é normal Ninguém Nenhum anúncio Nenhum anúncer Eu falei pra você Que eu falo alto Falei pra você Que ia chegar o momento Que eu ia começar A falar alto Nenhum anúncer Faz isso Se você for ver lá O Bruce Buffer Bruce Buffer Não faz isso Ele vai lá E fala o vencedor E aí Nas conversas Que as vezes Eu tenho Com alguns anúncer Ou com algumas pessoas Eu falo Gente Aqui no Brasil É diferente Não adianta Você querer fazer Um ctrl c Ctrl v Lá nos Estados Unidos Você tá assistindo O UFC Você foi pro UFC Já como imprensa Eu também já fui A gente já assistiu Lá ao vivo Você tá sentado Ali de boa Trocando ideia Vamos dizendo Que tá no intervalo De uma luta pra outra Quando vai chegar O momento De entrar os atletas Pum Aparece um telão Já mostra os dois adversários Já vem aquele som estrindante Estrindante Pum Todo mundo fala Opa Vai começar lá Vai rolar a luta De repente Apagam-se as luzes Ou Ficam meia luz Entra a música do atleta O atleta entra Não existe ali Um anúncio Pro atleta Entrar dentro Do 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 Ocetógono Mais famoso do mundo Não existe Por que? No telão já tá aparecendo Os cara tem telão Em todo evento Tem o nome do atleta Em todo evento Tá sendo feita a transmissão Pela televisão Em todo evento Tem a tarja Com o nome do cara Em todo evento Então Corta essa parte Não vai passar essa parte Do Bruce Buffer Fazendo esse anúncio Mas aqui no Brasil Precisa fazer isso Primeiro A maioria dos eventos Não são televisionados São poucos que põem telão Então se você não põe Se você não chega lá E fala assim Mano Por exemplo Você quer um exemplo Que eu vou te dar agora? Conselheiro Lafayette A gente ia fazer eventos Lá em Conselheiro Lafayette Cara Se você não chega E não fala lá assim Pra galera Vamos lá senhoras e senhores Está vindo aí Pra entrar no ringue Geraldinho Freitas O negócio não ia cair não Aquela baga Que negócio cai Quando você fala isso E aí no jungle Eu vejo a mesma coisa Mesmo rolando em São Paulo E aonde for Por mais que no anúncio Os caras vibram Na hora que você chama o cara Pro cara entrar na arena jungle Rapaz Levanta até bandeira da torcida Irmão Entendeu? Então é diferente Então por isso que eu falo Dá pra adaptar os anúncios? Lógico que dá pra adaptar E dá pra fazê-los emocionantes Da mesma forma Basta você ter um pouco mais De criatividade E de aceitar Que o nosso país É diferente dos outros Eu já vi anúncio Falar Não Eu não vou falar isso Porque no UFC não faz Eu falo Porra mano O UFC O UFC Filho está passando No seu celular Meu amigo Entendeu? Se não é o território Lá filmando Lá e botando no YouTube Não tem ninguém fazendo isso Mano Não tem A gente vê que também nos eventos Que muita parte do anúncio Que é feito diferente É porque a organização Não passa as informações corretas Exato Porque eu já cansei de ver Em evento Antes você chama o atleta Para subir ao ringa Ou octógono Chama o adversário Enquanto o adversário está entrando Você está lá Ô fulano Qual que é a sua idade? Qual que é o seu nome completo? Sua equipe é essa mesmo? É Já aconteceu várias vezes Eu já vi Tudo bem que Não foi comigo Mas eu já vi Uma experiência diferente Já com o anal Eu já até conversei com ele Fiz uma live com ele já Ele estava apresentando Um atleta Falando de tal Não sei o que Tal Na hora que ele estava falando O atleta fez assim Não, não sou desse não Falou Olha, então da próxima vez Você fala para o seu professor Me passar as informações corretas E vai ser essa mesmo Foi e terminou Assim, na hora do anúncio Então ficou um negócio Bem Bem assim Freak show Um negócio escandaloso E nesses eventos aqui Também acontece muito Da ordem da luta lutar Da ordem da luta mudar Às vezes a luta Que você está para chamar lá Ninguém te passou Informação nenhuma Que mudou Vou chamar essa luta Mas quando você chama Mudou por que Nem estou sabendo que mudou Ou às vezes a informação A informação também vem Vem numa hora ali Que você não está anotando Ou você está conversando Ou você está conversando Sobre outra coisa E aí vem a informação Já aconteceu também Do anúncio Se eu esquecer Puta merda Falaram para mim Que não era essa luta E eu acabei chamando Já aconteceu Mas acontece muito Isso mesmo A gente também Às vezes pede as informações As informações não vêm E é importante Ter essas informações Rafa Porque Você está passando As características ali Do atleta E aquilo está sendo filmado Aquilo está sendo gravado Eu acho que não só isso Cara Eu acho que uma das coisas Que é mais importante Porque você está registrando Está ali beleza Mas uma das coisas Que é mais importante Nesses registros É o que você faz No topology Que ninguém faz Que ninguém te Assim É É Te abastece de informação Para você fazer Um trabalho completo Mano Como é que pode A gente tem evento Com 50 lutas E não vai Para o topology Isso mano Porque não Porque não Falta informação Ah mas ninguém passa Pô se não passa Não vai subir É Mas aí é que está Por exemplo Eu não entendo Às vezes tem evento Que eu já entro Eu preciso dos dados Completos desse atleta O cara não manda Atestado médico Véio Por que que não Não vem o nome Por exemplo É Joãozinho Pô mas eu só tenho Joãozinho Eu Como que um evento Vai casar uma luta Sem saber a idade A altura Sem saber os dados Do atleta Só com apelido Pois é Não tem como casar Ah eu vi a foto Ao Joãozinho Beleza Vou casar com a foto Do outro É Então e aí Tudo bem Você quer que põe o Joãozinho A gente põe o Joãozinho Aí você vai e digita lá Nas redes sociais Joãozinho Ele está como João Carlos Augusto Araújo Filho Aí ninguém vai achar o cara Só que aí nisso Por exemplo Pensa Um evento com 50 lutas Pois é Você está fazendo isso Com o Joãozinho Com um só Você vai fazer isso Com 100 atletas Pois é Até você conseguir procurar A informação de todo mundo A informação certa Para você colocar E ó E eu te falo mais Falta um pouco De pensar um pouco Lá na frente Porque Aqui em Minas Nós temos você Para colocar essa informação Dentro do Tapology E o Tapology Ele é um site Ele é um site de informação De luta Que ele Através da sua inteligência Artificial Ele cria um ranking Se a galera de outros estados Não está interessado Nesse ranking É problema deles Eu já vi alguns atletas mineiros Já meio que no topo Assim desse ranking Porque você cadastra isso Só que ninguém explora Essa informação Entende? Então aí fica difícil Você consegue colocar um cara Lógico Ele está lá com as lutas dele Mas por você Estar registrando as lutas dele O cara chega a ser Segundo Terceiro Quarto Atleta Ranqueado Mesmo que for amador No Brasil E você não vê Nem o cara Explorar essa informação Então Os eventos Poderiam explorar isso Olha Nós estamos Estamos trazendo aqui Dez atletas Para lutar Tudo bem Que são atletas Que a gente já conhece Já está todo mundo Carimbado aqui No nosso No nosso calendário de luta A gente já conhece todo mundo Mas esse cara Ele pode estar bem Olha Nós vamos trazer os seis Atletas que estão ranqueados No topology Não sei o que Fazer um trem diferente E outra É um registro Que fica lá Para a vida toda Daqui a dez anos Vocês vão se arrepender Demais Demais Porque vai falar assim Porra Eu tinha um evento Lá em Belo Horizonte Não tem o registro Desse evento Num site Que é o site oficial De registro de luta O seu evento Não está Que coisa É feio isso E Minas tem Está um passo A frente dos outros estados Porque é o único estado Que tem o ranking Os outros estados Não tem isso Por exemplo O ranking de São Paulo Não tem Minas Gerais tem Olha aí Por que será que tem? Pois é Porque foi abastecido Você tem dados É igual a mesma coisa No Youtube Você posta um vídeo Agora Você já vai lá Na estatística do vídeo O Youtube fala Mano Não tem ainda nada De estatística não Você acabou de postar o vídeo Espera mais um pouquinho É o que tem que acontecer aqui Se a gente não coloca Não vai botando Botando Abastecendo O site de informação A inteligência artificial Olha e fala Isso daí é amador E a minha ideia Quando surgiu o convite Do Tapology Era justamente Eu falei isso Com os organizadores Se a gente começa A colocar todas as lutas Registrar todos os atletas No começo vai ser difícil Mas vai chegar uma hora Que não vai ter aquilo De meu atleta Tem 10 lutas 10 vitórias Meu atleta Não tem luta nenhuma Tá, mas qual que é o nome dele? É Deixa eu procurar aqui Eu já vi professores Falando que descobriu Que o atleta Que ia lutar Tinha luta Por causa do Tapology Olha aí Tá vendo? Então assim Se todo o evento Colaborasse pra passar As informações O atleta Não ia precisar De preencher ficha Ah, eu quero lutar Tá aqui meu Tapology Tá aí todos os meus dados Tudo completo Quantidade de luta Que eu tenho Tá tudo aí Agora isso é uma mentalidade Que precisa mudar Porque nós já trabalhamos Em evento Em que a gente Ficou responsável De mandar o Sherdog E o professor Ligava de manhã Tarde e à noite Enchendo o saco Eu quero Eu quero Eu quero Cadê 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 Então quem precisa Fica nessa De que precisa realmente E precisa mano Colocar Entendeu? É até legal Porque às vezes Você quer assistir um UFC Você não sabe Quem vai lutar Você vai no Tapology Você vai no Sherdog Você sabe quem vai lutar Porque antes do evento Já tá lá Tem cara que só põe depois Tudo bem O importante é colocar É tal registro do cara lá Já é Já é uma grande coisa Já pô Mas não botar nada Sabe? Eu acho que aí já é Porra, organizou o evento Cara, você não consegue Organizar a ficha Lógico que consegue Mano Só precisa de uma pessoa Pra poder fazer isso Sabe? Não é difícil É... Principalmente se o cara Já tem o Tapology Se ele já tem o Tapology Ele vai te mandar o link E a maioria dos organizadores De evento Já trabalharam com Com atleta Com evento de MMA Então você já procurou O Sherdog e o Tapology É Então tem muita gente que pergunta Ô Rafa, o que eu preciso de dado? Gente, é muito simples Quando você vai casar a luta O que você pede de informação? E outra, mano É isso aí que você falou Você acessa lá e vê Vê lá Qual a informação que tem do cara Data de nascimento Altura Peso O cartel A cidade que ele tá A academia E é isso E é isso Coisa que tem na ficha do cara ali E mesmo assim Quando eu envio a ficha Pros... Pros professores Não são todos que preenchem tudo Olha aí E que manda os dados E que manda os dados corretos É Aí fica complicado demais Eu acho que a gente tinha que levar a sério isso Os outros eventos Todo mundo faz Tem gente que sai daqui Vai lutar fora E aí Entra No Tapology Entendeu? Por que as lutas daqui não entram? Então A gente precisa ser um pouco mais dedicado com o negócio Se a gente se dedica E aí Essa é a prova É a maior prova Do porquê a gente não tem nenhum evento aqui de televisão Olha Eu já vi já, mano Você faz o registro de vários eventos E eu acho que vale a pena falar aqui Eu já vi já É O território fazendo a transmissão de pesagem Que parece que os caras arrancaram o banner De dentro de uma garrafa, velho Pra não falar que arrancaram o banner de dentro da boca Tá? Pra não falar de dentro do nariz Entendeu? De tão amassado que tava o negócio Aí depois quando posta as fotos e os vídeos O cara vai e fala comigo Ô Rafa Dá um Photoshop aí Fala alguma coisa Pois é Não, e o milagre quem tem que fazer é você, né? Só se eu recortar, tirar o atleta A culpa do cara que bateu a foto, né, velho? Você vai bater essa foto, velho? Porra Então, bicho Eu acho que a gente tem que mudar muito, velho Tem que mudar muito A mentalidade ainda tá muito difícil Você vai pra uns eventos aí Você vê Tá melhorando, tá? Tá melhorando Mas só vai melhorar se a gente começar a reclamar Se a gente começar a chiar Entendeu? Eu vi que você trouxe o Sombra pra cá No evento Pra cá E eu vi Eu acompanhei o episódio dele E ele falou a respeito da postura de alguns professores aqui Ele falou Já mudou Mas eu vi que ainda tem uns que tá indo de camiseta regata Gente do céu Tudo bem, mano Eu até concordo com você De falar Pô, mas é um eventinho ali de boa É a mesma coisa de você estar indo ali Num boteco ali Comer uma coxinha Comer um... Tudo bem, velho Então vai lá Então de regata e tal Só que agora Se você começar a tratar Esse evento menor Como uma coisa importante Na sua vida E você já começa a ir uniformizado Você que vai ser o diferente Você que vai olhar A galera vai olhar e falar assim Não, velho Você vê aqueles caras ali Os caras com uniforme Vem com um negócio bonitinho Vem tudo com um negócio Agora você vai pra uns eventos Os caras tão de camiseta regata De boné Mano, óculos escuro No pescoço Cara, ó Calça de cap... Aquele chinelão Chinelão Os negócios Tipo assim, mano Eu não tô fazendo nada mesmo Eu vou ali Dar uma orientação Pra um cara tomar porrada Poxa vida, velho Sabe? E o que eu falo muito Aquilo, apesar de tudo É um trabalho Ali você tá indo trabalhar Pois é, então Você vai e trabalha Por exemplo Você é um médico, advogado Você vai trabalhar lá Tem uma audiência hoje Eu vou de regata, boné e chinelo Não vai Então por que ali você vai? E outra Se o treinador ele vai Igual você acabou de falar Todo arrumado O público que tá assistindo Ou até outros atletas Pode olhar pra essa equipe Hum, essa equipe é diferente Exatamente Gostei do jeito que eles se vestem Da atitude que eles têm É Ah, eu vou até procurar depois Ver se eu treino com eles Porque isso chama atenção Agora, você vai olhar pra um treinador Lá em cima do ringue De boné, bermuda e chinelo Pois é, velho Você fala Ah, mano O cara tava aí de bobeira Eu vejo muito isso, Rafa Porque Como eu já sou avô Né Já tenho neta já Vai até um beijinho aqui pra Olivia É Mas tem os meus filhos E tem os outros filhos de outros aí Que eu também ajudo a criar aí também Sabe? Então Eu gosto de olhar Da forma com que Os professores lidam com As suas futuras promessas Eu acho que tem coisas importantíssimas De marketing pra melhorar De postura pra melhorar Mas É Uma coisa que 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 pra mim É a mais importante de todas É Não importa o tamanho do seu atleta Eu quero saber qual o seu interesse nele Entende? É por isso que meus meninos treinam no borracha Porque o borracha Pode ser Os meus Ou pode ser o borrachinha Ele tá no corner Isso é verdade Pode ser os Porra Porque pode ser os meus Ele vai A Alice foi lutar Ele tava lá Porra Orientando a Alice Tava lá no negócio Eu vejo os meninos Ele leva os meninos Amador Ele tá lá em todos Entendeu? Agora tem cara que tá no profissional Tem cara que põe ele dentro do busão Fala vai lá fi É E tem professor ainda Que quando o atleta perde Ele nem subir lá no ringue No octógono com ele Ele sobe Pois é Deixa ele lá Pois é E aí Eu já vi cara já Por exemplo Quando eu trouxe o Wagner O Wagner falou do borracha Ele falou assim Eu falei Wagner Caramba Você tava voando no jungle Caralho Porra mano Eu falava com o borracha Eu gosto de ver as lutas do Wagner Porque bicho Não passa do primeiro round Aí ele foi e fez uma luta Não lembro com quem que foi Que ele fez uma luta E porra Perdeu a luta e tal E eu falei Porra Wagner Caralho velho Nós mó expectativa Ele falou Puta mano Porra Sandribas Eu cheguei Falei até pro borracha Borracha Volta Ele falou Não vou Volta Se eu tivesse o poder de voltar Eu não voltaria Porque essa derrota vai mudar a sua vida Não vai filho E mudou O cara O cara hoje é campeão do jungle E tá bem pra caramba E é outro cara que é bastante humilde Então ele é um cara que eu já vi Eu já vi ele fazer assim Aí vai um puxão de orelha Tá borracha Mas vai aí também Mas vai também os louros aí pra você também Faltou a toalhinha Porra Na porra do ombro Ali no negócio Pra secar o nariz do atleta Que tava sangrando Ele fez assim Na camiseta dele Secou o menino Arrancou o sangue do menino E vamos continuar Eu falei Porra Poucos fazem isso Tem gente que vem roubar A toalhinha do announcer Você não vou falar o seu nome não Porque você tá pra me contratar Pra ir pro seu evento Então eu não vou falar mal do você não Mas porra Entendeu Então quando eu vejo esse tipo de coisa E ele lá e tal Falei Esse aí é um professor Mas lógico Coisa de marketing Depois eu faço Pra você participar dos meus cursos Essas coisas Claro que tem que melhorar muito Mas o principal é esse É o cuidado com o atleta É o carinho Essa pessoa vai chegar aonde? Aonde que esse cara vai chegar? Eu tô com ele aonde ele for E aí você vê isso em alguns professores Então só mudando um pouco A gente começou falando da postura Dos caras com relação a roupa A atitude Essas coisas Mas não é só isso O mais importante é o relacionamento Com o atleta Em muitos eventos O próprio organizador falha nisso Falha demais Não se preocupa em fazer um evento bem feito Faz em qualquer lugar mesmo Tá bom É isso Não tem um banheiro digno Pro atleta poder utilizar E eu falo do Borracha E me emociona aqui um pouco Pelo carinho que eu vejo ele Com os meus meninos E tudo mais Com a nossa família Toda Porque Porra Você vê casos que aconteceram No UFC De professor enganando o atleta Com mais de 10 anos De casa A Jéssica Andrade Por exemplo Entendeu? Um cara Porra Conceituadíssimo Dentro das artes marciais Que Não sei né O processo que ela tá movendo Contra ele De De Muita desconfiança né De muito Então quando você vê Isso acontecer Você Você põe na balança né Fala porra É e se isso acontece Com quem tá lá no UFC Pois é Imagina que Pois é E aqui Rafa E a minha casa Não é do lado da casa Não é do lado da academia Do borracha não É de carro Uma hora Se eu sair de casa E sem parar É uma hora Se eu passar pra pegar o Bernardo Que é um sobrinho nosso Se eu passar ele na escola Se eu passar na escola Pra pegá-lo E a gente ir pra academia Uma hora e quinze Uma hora e vinte As vezes os cara quer fazer Um segundo treino na academia Fala Fica aí Fala Não precisa ir embora Fala Fica aí Tá cedo ainda Fala Não mano Tá cedo Tempo pra você chegar na academia Tempo de uma aula Você vai fazer mais esse treino Não vai? Vou Então eu vou pra casa agora A hora que eu chegar lá Você já fez o seu segundo treino E já tá na sua casa E eu tava no percurso ainda É uma hora e meia as vezes Então eu deixo pra fazer na sexta-feira Porque sábado os meninos não tem aula Aí eu consigo fazer duas aulas na sexta-feira É e eu quase fui treinar Gil também com o Borracha Que há muito tempo eu já fiz uma aula de Gil com ele Era faixa branca ainda Acho que até fui com você né Treinar boxe com ele também Foi, foi O João Oliveira era da equipe na época Nossa, nós trocamos porrada pra caramba E o Joãozinho não tem dó não né Ele mete Nossa, foi bom demais treinar com você Porque os caras daqui não andam pra frente É, mas foi É, legal O Joãozinho O João hoje tá lutando lá no Centurion Ele é campeão do Centurion Isso, tá lá na Nova União Ele foi pra lá né Tá lá no Rio de Janeiro Legal, então assim O Borracha hoje aqui pra mim É uma baita referência Tem outros caras aqui também Que são uma grande referência também Dentro das artes marciais Eu também tenho uma visão dessa forma Dessas pessoas Mas mano, vindo da onde eu tô vindo O Borracha ainda é o mais perto de todos Apesar de todo esse tempo que eu levo Ele ainda é o mais perto E o Borracha eu gosto muito O trabalho de base que ele faz É Ele tem uns meninos lá O Caio tá sumido Caio Domingues Mas o menino tem muito potencial O Recruta que tá lutando agora No Muay Thai profissional Felipe Moraes O Alan Adler que já tá com duas ou três vitórias Seguidas no Jungle No Jungle Ele vai lutar agora dia 16 de novembro Lá em Recife Ele luta de novo Esse aí não demora muito pra pegar o cinturão não Pois é E assim O Borracha se você for analisar ele dentro do Jungle Fight Foi cirúrgico né Borrachinha entrou campeão Natalia entrou campeão Wagner entrou campeão E agora o Alan tá com duas vitórias seguidas É Vamos ver É Duas seguidas Eu acho que Se eu não me engano Ele tá com 4-0 Se eu não me engano é 4-0 Eu lembro que ele lutou Acho que foi duas no X1 É que ele fez algumas amadoras também né E hoje eu não sei Amador eu lembro que ele lutou no Federação Lutou né Mas eu não lembro de ter visto ele perder não Eu também não Eu também não lembro não E o que eu falei pra ele agora Eu falei bicho Agora que você tá no Jungle A gente se vê todo dia Ele é professor dos meninos né Inclusive gente boa demais O menino gosta muito dele Toda vez que vão fazer alguma coisa Relacionada ao Jiu Jitsu Gosta de marcar o nome dele lá Porque é o professor deles né E o Alan Eu conheço o pai dele né cara Também né O pai dele tá na academia lá de Vila Ontem mesmo o pai dele tava lá A gente conversou um pouquinho Então eu anunciei ele Quando ele já era no Amador né Lá na academia Então eu vejo essa evolução dele E é um menino muito novo Sabe Eu acho que tem um futuro brilhante pela frente E o que eu falei pra ele foi o seguinte Falei bicho Você tá no Jungle Você não precisa lutar mais Nenhum outro evento Espero o Valide marcar a luta pra você E você luta de novo E o Valide cara Não é esse cara de Ah daqui seis meses eu te vejo de novo Mano você mordeu a faca Entrou lá Saiu na porrada Se você tiver bem Outro evento você tá lá Já vi gente Meu Lutar assim Seguido assim né Tipo 127 Não 125 127 129 Pula um e o cara já O próprio Vitor do Fabão também Depois que ele foi campeão Acho que Ele deve ter lutado em sequência Ou um evento de intervalo Olha o Vitor Pode esperar meu irmão O Vitor Ó Eu tô vendo outro Outro fenômeno surgir aí tá Porque O cara subiu pra 9 e 3 E lutou na 9 e 3 Como se estivesse treinando de novo Já é acho que a quarta Ou a quinta luta dele Dentro do Jungle No primeiro round Três minutos de luta Ele não passa Se você quiser fazer um round De quatro minutos Vai acabar Porque ele não passa Não chega nos quatro minutos Então assim É um trabalho forte Que eles estão fazendo lá No Espírito Santo O único Único assim É É Treino Pesado do Vitor É com o Fabão Não tem mão de obra lá Não tem Atletas assim Do nível Dele Pra poder É o Fabão Que oferece o corpo dele Então É um outro cara também Que eu tenho assim Um respeito muito grande Porque Nem todos os professores Oferecem Mais O seu corpo Pra poder Aperfeiçoar esses caras E o Borracha Eu falo pra ele Falou Borracha Você pode trazer os caras Que for aqui no treino Você é o cara Que mais apanha Ele falou É velho E eu vejo o Fabão Do mesmo jeito Entendeu Ele é o cara Que mais apanha Do Vitor Mas aí você vê A dedicação realmente Do professor Com o atleta É onde o cara Quer chegar Onde que esse cara Quer chegar Quando eu vejo ele Se eu vejo um Um Fabão Se eu vejo um Borracha Fazendo isso com o meu filho Mano Você Porra Você vai fazer de tudo Pra esse professor Alcançar o sucesso dele Porque ele tá mirando O sucesso do seu filho Como o sucesso de todo mundo Então ele 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 leva a séria coisa Né mano Então assim Quando a gente encontra Professores assim E o Fabão É um cara que Tipo perdeu tudo Né mano Então é um cara Que eu tenho Grande Fabão Um abraço Pra você meu amigo Quando você estiver em BH Você vem durante a semana Pra ficar mais tempo Pra gente poder conversar Com você Porque da última vez Que ele falou que tava vindo O Fabão Que dia você vem ele Ah eu vou no sábado Ah Fabão Não vai dar Tá fechado né É Não tem como Vem outro dia E me fala A gente tenta fazer Pois é mano Ele é um cara Que eu já fiz live Com ele já Então se você quiser Conversar com ele A respeito até De 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 vez em quando A gente faz umas análises De UFC Aí eu vi Ele entra mano Pode botar ele no circuito Que mano Ele Ele conhece os caras Ele estuda Ele troca uma ideia Então assim bicho A gente Precisa de mais Professores com esse perfil Sabe Com o perfil dele Com o perfil do Borracha Com o perfil do Johnny Que é um outro cara também Que eu tenho uma consideração Assim Grande Pelo resultado Do trabalho que os caras Têm alcançado Então A gente tem muita Pessoa boa aqui Em Minas Cara A gente precisa Extrair mais Desses caras E são gente Que a gente viu Lutar mano São pessoas São pessoas Que estão do nosso lado Igual você está falando Borracha Nesse sábado O Wagner E a Natália Estava lá A Natália é uma pessoa Assim Incrível Ela é muito simples Na academia Ela conversa com todo mundo No dia da graduação Que ela foi graduada Agora a faixa roxa Era a faixa marrom Desculpa Ao contrário Ela era a faixa roxa Foi graduada A faixa marrom Recebeu a oportunidade De dar uma palavra E você vê mano Que ela é uma pessoa Bem Bem simples Que ela é uma pessoa humilde Que ela é E na academia Ela é assim mano Sabe Todo mundo gosta dela Mas meu amigo Na hora que essa mulher Põe a luva Na hora de treinar Ninguém gosta Na hora de treinar O Wagner Alan Adler Passa apertado ali Mas o menino Tem aprendido muito com ela Inclusive É Aquele golpe giratório Dela Que já nocauteou alguém Eu vi já o Wagner Agora fazer também Com o Luiz Paulo Na revanche E acabou vencendo O Luiz Paulo Com esse chute também Então Por mais que os meninos Tenham recebido O chute dela ali Nos treinos Acabou também Trazendo resultado Para eles Na luta E para os meninos Que estão lá Principalmente o Alan Adler Que estão começando A carreira agora É bom para caramba Ter uma pessoa Igual a Natália Para treinar Porque Consequentemente Eles vão evoluir É Verdade Eu acho que precisava Rafa A gente fazer Hoje nós temos Mais atletas No UFC Alguns acabam Não ficando Aqui em Belo Horizonte Acabam indo embora Alguns outros Ficam aqui Mostrando que Aqui a gente tem Condições De manter Os atletas Aqui no Brasil E de dar Bons treinos Para eles Mas eu acho Que poderia Aumentar Essa interatividade Eu vejo Que existe Se a gente vai Olhando as redes sociais Você vê a rondinha De vez em quando Visita lá A Norma Agora a Norma Está com Centro de treinamento Antes eles Não tinham Eles treinavam No Gordinho Depois estavam treinando Acho que no CT do Bruce Alguma coisa assim Então Hoje eu já vi lá Uma logo lá Da Da Rulis Da Tim Rulis Acho que virou Rulis Fight Lab Rulis Fight Lab Isso mesmo Verdade Que é inclusive Acho que é o nome Até do canal do Johnny Do Youtube É alguma coisa assim Então assim Eles tem Ganhado muita experiência Eu acho que O Johnny tem se dedicado A estudar A arte marcial Que eu acho Muito importante isso E estudando A arte marcial Cara Você traz Novos resultados Você traz outros resultados Tanto é que a Norma Está aí com uma sequência Boa De vitórias É E eu vejo A Rondinha e a Norma Fazendo essa interação Eu já vi também A Rondinha fazer essa interação Aqui com o Borracha Sabe Então as outras Academias Que ainda não tem Essa visibilidade Que ainda não tem Esses atletas Dentro dos eventos Internacionais Vamos se aproximando Dos professores Vocês estão Pô A gente chega num evento Graças a Deus Todo mês aqui Você é o cara Que pode falar mais Pode até encurtar Esse tempo Eu falo todo mês Mas de 15 em 15 dias A galera da luta Está se reunindo Em algum evento Podemos dizer assim Às vezes engata Até 4 eventos seguidos Então ou seja A gente se vê A gente se encontra Então não custa nada Você viu que é um trabalho Bacana daquele professor Chega nele lá Conversa Já teve atleta Que chegou pra mim Que estava saindo Fora da academia dele Não dá Esse cara está Marcando luta Pra mim Não era nem Pra eu lutar Nesse evento Era pra eu lutar No próximo Eu nem estou Preparado pra essa luta Cara Então assim Eu já vi Que o cara Foi pra luta Com um monte De interrogação Na cabeça Não era pra eu estar aqui Não era pra eu fazer Essa luta Não era pra ser esse cara Não era pra ser esse dia E por que que é? Se não é Se não Se não 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 Por que que é? Falei Tá errado isso Aí falta um planejamento De carreira do professor Eu falei Por que que você não parou? Falou Porque Como é que eu perco a oportunidade De lutar num evento? Falei Mano Então tá errado isso aí Aí você tem essa oportunidade Você vai e luta Você perde Já chegou Cheio de dúvidas Depois dessas vezes Você nunca mais luta E perdeu E perdeu E perdeu no primeiro round A luta E não voltou mais pro evento Aí eu te falo Vale a pena ir Pra tomar uma dessa E voltar Porque foi um nocautaço Que ele tomou Tá ligado? Tomou um nocautaço É normal É da luta Faz parte Quem tá lá É Mas é melhor você ser nocauteado Quando você fazendo a preparação Focado pra luta E ter certeza que você quer isso Do que ser isso Não era isso que eu queria Casou a luta Mas não sei Olha o que ocasionou Porra Ocasionou um puta no nocaute Que o cara tomou E ele não voltou mais Então mano Aí você fica nessa Nessa dúvida Será que Que vale a pena Aceitar tudo Será que Então mano Aproveita que tem Cara experiente aqui Aproveita que tem gente Cola nesses caras Com certeza você vai aprender Alguma coisa Mas ele também vai aprender com você Então mano Vai ser uma Uma experiência interessante Até porque Rafa Nós estamos falando de borracha Estão falando aí O Pedroca também Tá com academia boa aqui Estão falando aí Do Tim Hules E aí? Era exatamente esse ponto Que eu ia chegar E aí? Hoje Eu vejo que o MMA Aqui em BH Tá muito fraco É ué Não era igual antigamente Que a gente tinha várias equipes Todo final de semana Tô assim Todo final de semana não Mas todo mês Praticamente tinha um evento de MMA E tinha todas as equipes lutando E cadê essas equipes antigas Só tem o Gordinha aí mano É e nem tanto atleta Mais o Gordinha tem Pois é Se não for a Rondinha e o Carlin Não lembro de outro atleta Que tá Pode ter lá treinando Mas lutando Na atualidade eu não vejo isso É Eu vejo muito mais Indo as filiais dele Levar os atletas Do que Do que a sede Vamos dizer assim né O Montanha tem Tem levado É o Montanha tá direto Tá direto Vai em todos os eventos Então eu acho que o pessoal Devia se unir mais mesmo Viu Rafa Unir mais em prol disso Se não É o que vai acontecer né As academias vão surgindo Que nem lá em São Paulo tem É a base hoje Do MMA nacional Né Vamos dizer assim E os caras vão migrando pra lá mano Quem tem oportunidade vai Quem tem sai Deixa É gente Só pegar de exemplo Por exemplo Vitor Petrino Rafael Minimei Que foram lá pra CMC Exatamente Agora uma coisa que eu acho legal pra caramba A gente tem Norma Rondinha E a Natália São três mulheres Exato Aqui de BH Contagem né Representante de Minas No UFC É Antigamente a gente tinha um ou outro atleta Uhum Mas hoje os principais atletas Que Minas tem São mulheres Sim Agora Se você for ver Os atletas saem daqui Pra criar uma base lá fora Que nem você falou Saiu daqui o Rafael Minimin Tem agora também O Petrino Que tá lá fora também Agora nós tínhamos Gente de fora Aqui treinando aqui Mas que já não tá mais Que é o caso da Da Luana Pinheiro Tava numa ótima academia aqui É Treinava com o Tite Treinava com o Tite Mas o Tite também chutou tudo pra cima Cansou de MMA Cansou de MMA Então Era uma equipe Porra Era uma Era a principal equipe Era a principal equipe E tinha um pouco disso mesmo né Você lembra? Era uma academia Que tava fazendo um sucesso Que tava um atleta Brrr Todo mundo ia pra lá Aí brrr Todo mundo ia pra lá Brrr Hoje já não É Quando o Tite fechou Eu senti que foi todo mundo Meio que pro Pro Pedroca É Todo mundo que era do Tite Foi lá pro Pedroca É É isso E permaneceu lá Porque o Pedroca Continua né Com o trabalho dele Acho que completou 4 anos agora né É Eu acho Foi semana retrasada Se eu não me lembro Ele fez aí uma comemoração aí Não deu pra gente ir não E é um cara de visão De visão Sabe É Que tem Contribuído E muito Pras artes marciais Aqui em Minas Gerais E muito mesmo Eu acho que hoje aí Ele é uma locomotiva Ele é um dos É E o Pedroca Ele tem aquela cabeça Dos trens que puxa a galera toda aí Ele tem a cabeça muito diferente Do que a gente tá acostumado É Ele não tem aquela visão Só do professor Exato Ele tem a visão de Empresa Exatamente Empresa Tudo precisa pra ganhar dinheiro mano Precisa E fazer o atleta Entender que ele também é uma empresa É Exatamente O contato Ele tá com bons contatos Com os eventos Isso é muito importante Ele tá também É Olhando em volta Do bairro Ele não tá só ali Dentro ali Da academia dele Mostrando ali as coisas Ele pensa em fazer ações Dentro do bairro Mano É um cara que Que vai fazer bastante Se daqui a 10 anos For a melhor equipe de MMA de Minas Disparado Com várias coisas Você não vai estranhar Porque ele sempre tenta trazer coisas novas Diferente de outras equipes Que eu acho que precisam É Dar um Uma corrida Uma acelerada Pra poder chegar Aonde eles já estão Tá Ah eu Como assim Sandro Porra Tá difícil de entender isso aí Correr pra chegar onde já estão Não Os caras já chegaram Num nível De botar atleta Em eventos internacionais Mas a estrutura Não acompanhou Precisa acompanhar Precisa acompanhar Até porque É Vocês já estão trazendo dinheiro de fora E se fizer isso Vai trazer muito mais atleta Poxa Acho que é importante também Essa parte Da melhoria Sabe Não é só É Só Só O material humano É Por exemplo Você já chegou lá Em outros eventos internacionais Se você parar ali Onde você tá Você não vai sair dali É Se você não se preocupar Em melhorar Em querer algo a mais Você vai ficar só ali É É igual A gente for olhar Os brasileiros Antigamente no UFC Todo mundo tinha jiu-jitsu Não Ninguém vai ganhar Chegou um momento Não vai o que O pessoal já entendeu Como é que era Mudou o jogo Uai Já tem americano Falando que é América Como que é AJJ American Jiu-Jitsu Não é nem mais Brasil É o jiu-jitsu Agora já é o método deles Que história é essa Pra você ver Mas os caras foram atrás Foram atrás E começaram a desenvolver É igual O wrestling russo Aí Você vê que Depois desse sucesso todo É que as academias Aqui no Brasil Começaram a colocar Os seus Professores de wrestling Aí pra poder Levar ao nível Dos meninos Que se não Meu irmão Não vai É Você pode chegar aqui E aqui no MMA Nacional Ainda tem muito pouco Jogo de grappling De grafis O cara quer sair na porrada Mas o jogo já mudou Há muito tempo O jogo mundial Aí você chega lá fora Você pode estar batendo Em todo mundo aqui Chegou lá fora E aí O jogo é outro O jogo é outro O jogo é outro A estrutura é outra Tem gente que chega Dentro do UFC E fala Porra Isso aqui é grande demais Pra mim A gente acompanhou Recentemente A atleta que chegou Não deu contenda Pra lutar E não lutou Entendeu? O negócio ficou tão grande Ficou tão grande Virou um monstro Que o cara ficou Falou Mano Eu não vou E a luta dele Não foi nem Contra esse monstro Foi contra esse aqui E nem era no UFC ainda E nem era no UFC ainda Pra você ter uma ideia E eu vejo Cara Às vezes Acontecer isso Em eventos menores Eu vejo acontecer Isso em eventos menores Eu tô ali do lado Do Valide Quando ele vai fazer A encarada dos caras Ali na pesagem Mano Tem gente que entra Tremendo O cara tá falando Com o atleta ali Se ele não segura A boca dele A boca dele tá Tremendo o tempo todo De nervosismo Porque realmente É mano É um Você imagina Você treina 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 E depois Todo mundo vai ver Você sair na porrada Irmão Não E o jungle Já é diferente Né Porque já segue Uma linha Mais UFC Na pesagem É Então já tem um palco Tem toda a estrutura Montada Público Todo mundo lá Assistindo Tem cara que trava Tem cara que chega Lá na encarada O cara vem Na encarada O cara começa e o Valide agossa que um empurra o outro o Valide quer ver a provocação porque na verdade a pesagem do Jungle ela era o primeiro e o último encontro dos caras antes de entrar na arena então era aquele momento entendeu, então se você naquele momento não souber vender essa luta, como é que faz? hoje não, hoje já tem o programa que é Selva que passa toda semana no Youtube toda terça-feira, então antes da luta a gente traz os caras para os caras já ficarem mais confortáveis até porque, Rafa, a gente precisa fazer isso porque o atleta de MMA hoje que pensa só em dar porrada, ele não vai pra frente ele precisa, mano colocar ali, saber conversar saber dar uma entrevista saber provocar um atleta saber pedir uma luta na hora certa, se ele não fizer isso, se ele não entender isso se ele não entender isso achar que é só porrada meu, tá na mão do meu professor a luta que ele marcar eu só tenho que ir lá e dar porrada não vai, irmão não vai a gente vê isso muito no próprio UFC mesmo tem atletas que sim até campeões já a gente viu mas o cara não sabe se vender não o cara não sabe falar não sabe conversar só quer chegar lá e lutar olha, eu tenho a impressão e a sensação de que quando o José Aldo era campeão do UFC o Dana White arrepiava os cabelos que ele não tinha porque o Aldo era um cara tranquilo mano na minha opinião depois que o McGregor tomou esse cinturão do Aldo acho que ele passava assim na cabeça assim do Dana White eu não vou dar essa revanche nunca na minha vida pra botar esse Aldo de novo com esse cinturão vai que ele ganha esse negócio o tanto que o McGregor fala e vende e dá repercussão pro evento pra que eu vou colocar outro que pode nocautear e ganhar é pra acabar pra meu enterrar os meus milhões de dólares o milhão de pay per view que eu vendo com o Aldo vende 500 porra os caras pegaram os caras pegaram ele e colocaram ele em outro esporte porra botaram ele dentro do box o tanto que esse cara põe de dinheiro dentro da empresa entendeu então mano se o cara não entender isso Rafael vai ficar complicado o cara ganha uma luta você vai lá e vai fazer entrevista com ele é aquele cara que pega o microfone e fala assim aqui que nem o Tiago Pereira abraço pro Tiago aqui é violência eu prometi violência e entrego violência se você quiser lutar comigo é isso aí pega o microfone e dá na mão do outro e agora agora eu quero é o campeão me dá o campeão é isso e aí filho com quem você quer lutar eu tô aí organização me dá tá tudo certo o que eles quiserem eles podem decidir porra mano o cara perguntou pra você levantou a bola vem e dá uma cortada na cara irmão aí o cara não faz isso entendeu então a gente leva o cara pro programa lá pro aqui é selva pro cara meu desenrolar na conversa entendeu pra ele ali começar se ele quiser ah mano mas eu não sou do trash talking tudo bem então desembola alguma outra coisa aí alguma outra situação mas saiba que isso vende muito tá se você não quiser usar essa estratégia é tudo bem mas tudo bem mas também não adianta que eu já vi muita gente já depois que o Magrego ganhou o dinheiro todo porra mas esse cara não sei o que filho a oportunidade tá aí você tá aí ó tá todo mundo querendo podendo fazer mesmo o Chael Sonny que começou a fazer esse negócio você já viu o Chael Sonny mano só amarrava as lutas me fala um couro que ele dê em alguém um couro que ele pegou vou dar um couro que nem o Zé Aldo deu em todos os caras que ele pegou na vida me fala o Raya Faber o Raya Faber é esse mesmo que saiu com a perna preta esse couro foi o mais couro de todos que mano ele tomou tanta bicuda na perna me mostra uma luta que o Chael Sonny fez isso mas por tudo que ele falou todo mundo queria ver por tudo que ele falou e por tudo que ele fez ele fez a última luta de boxe com o Anderson Silva olha isso entendeu e quantos milhões que ele não ganhou ali porra só por causa dessa rivalidade mano por que porque foi o trash talking que fez ele ele porra ele chegou no Brasil aqui e continuou falando a mesma coisa numa luta nada a ver numa luta combinada eu acho né porque foi tão ainda bem que eu tive evento no dia e não assisti a luta como todo mundo falou mal eu não vou perder eu assisti mas eu já esperava eu esperava assim que fosse um pouco mais eu não esperava que ia ser realmente uma guerra eu não esperava isso mesmo não eu já falava ah mano esse trem aí vai ser mó mas foi demais passou da conta da amizade esse negócio não precisava nem ter feito com luva essa porra aí ia ser mais legal né podia ser sem luva só com a bandagem porque aí ia dar pelo menos um ver chamava mais atenção machucava um pouquinho do jeito que foi foi muito treino foi muito treino e esses treinos é isso que eu ia falar agora então tá eu tô vendo que eu tô aqui sentindo um cheiro de doce de amendoim e o cara não fala nada velho tô deixando você assim é tá deixando a fome bater né velho deixa eu bater a fome né pô nosso patrocinador TDG Esportes do Rafael do T-Dog agradecer ele aqui que hoje ele mandou pra gente degustação da pasta de amendoim La Ganesha Ganesha? Ganesha? Como é que fala na? La Ganesha La Ganesha pra gente experimentar pros nossos convidados a gente tem aqui leitinho com whey protein ó que beleza deixa eu até botar meu óculos aqui senão meus olhos não enxergo e temos também aqui leitinho black olha qual que o senhor vai querer? leitinho black esse aqui é leitinho white também você pode escolher o leitinho black ou o leitinho white deixa eu vamos fazer assim pra não dizer que vocês vão falar que é o meu desejo vai a minha sorte aí eu faço assim pra escolher tá bom? enquanto se quiser degustar as duas pode também não tem problema não fica à vontade tem colherzinha é mesmo? vai velho vamos experimentar o leitinho então o leitinho e depois o o leitinho de chocolate você vai abrindo aí ó tem whey creatina pré-treino tem roupa também magnésio polivitamínico colágeno a gente tem aqui também ó pré-treino creatina e eu só tomo pros meus treinos mando mensagem e tem que comer isso aqui tudo uma vez só Rafa? não é degustação ah tá bom tá bom eu já tinha que comer tudo isso não é um potinho não é um potinho pode comer todos é só uma colherzinha né tá bom mas na hora do treino é uma colherzinha só também? boa pergunta aí sabe o que você faz? tdgsportes no instagram é tdg underline esportes você pode entrar lá mandar mensagem pro tdog e perguntar como você deve hum bom provada hum bom demais esse é o leitinho leitinho white rapaz parece um doce muito conhecido da minha da minha infância pode falar o nome ou não? pode acho que pode dadinho aquela balinha quadradinha minha mãe tá agora muito bom aquilo é bom demais cara muito bom bom demais viu deixa eu ver pode pegar um pouquinho mais aqui Rafa pode mas depois você pega o outro aqui se você experimentar também o leitinho leitinho black até troquei a colher pra não misturar os sabores hum bom demais e o que você vai fazer com esse restinho aqui? esse restinho nós vamos deixar pra semana que vem esse eu vou deixar você levar aí ó The Dog leva esse vou fazer uma propagandinha pra você também tá? mas aí depois você manda mensagem lá no The Dog pega um pote que ele tem pote dessa pasta de amendoim de 400 e 500 gramas The Dog você já se inscreveu já no no meu curso de análise? é o The Dog The Dog nova revelação bem legal nova revelação da voz aqui em Minas Gerais a gente tá falando a respeito de novos profissionais esse aí pode guardar fica pra você que eu tenho mais um aqui o Rafael não ótimo bom demais aqui ó já tô levando esse viu The Dog então você manda outro pro Rafael que esse aqui ó ó morreu legal tô levando o leitinho eu vou provar depois que eu ganhei uma aqui também pra agora prova o leitinho black ah é? nossa então vamos provar esse aqui então será que eu levo esse também aqui Rafael ó você quer dar uma olhadinha aqui dentro ó dá uma olhadinha aqui dentro legal o cara nem abriu ainda ó tá fechadinho pro meu convidado especial tá certo olha esse aqui eu acho que eu vou precisar pegar um pouco mais cara sensacional viu mano gostei demais então isso aqui é um pré-treino não é um pré-treino não é mais pra a Náquia especialista nisso é pra comer é isso aqui é pra comer quando você for tomar um café da manhã ou um jantar que você vai fazer um pãozinho lá uma torrada nossa você vai e você passa lá com panqueca com uma delícia com panqueca tapioca tapioca hum eu vou experimentar hoje quando chegar em casa cara sensacional viu muito bom e vou falar pra você viu cara cada vez que você trouxer a gente aqui vai virar fã e vai comprar eu com certeza já sou fã já vou seguir já serei cliente viu meu irmão ó o cheirinho bateu aqui tá bom viu tá bom cara tô falando pra você que esse trem é gostoso esse aqui ó o de leitinho ele lembra o dadinho aquele docinho agora esse aqui também eu vou aproveitar que tem uma colher a mais aqui esse leitinho aí é porque eu acho que tem leitinho nele né esse aqui é o leitinho black hum ele é bom pra caramba ou nada depois você pega aqui também viu hum olha mano o branco é leitinho hum vou deixar o meu aqui vamos comer do seu aí peraí fecha não fecha não pô o de dog ó Rafa agora vai ter que comer tudo porque eu botei agora a colher aqui ó lascou vai mano me ajuda aqui pô não deixa pra depois deixa pra mim não a nave fica sem hum semana que vem tem mais podcast sabe bom demais the dog da hora viu parabéns irmão ó e o the dog agora já tá com a nova carreira aí de announcer pois é né cara estreou sentiu acho que nem sabia o que ele ia fazer lá no savage e falaram tá precisando de um análise ele eu faço ó legal eu achei bem até bem legal ele pela primeira vez assim sem sem ter preparado sem nada eu vou fazer é e chegar lá pegar as coisas e fazer assim ele vai ter que buscar na memória dele velho é difícil pra caramba pô mas da hora eu gostei dele fazer os anúncios dele lá foi legal foi bem legal vamos conversar sobre isso aí velho fazer esses anúncios se eu ficar da hora aí é isso aí então galera quem quiser mas eu vou cobrar viu vou cobrar porque rapidinho você tá passando a perna em mim aí você já tá pegando os eventos tudo acho que ele vai falar assim ó Sandrinha tem um leitinho um leitinho eu tenho um leitinho lá eu tô fora velho para que esse negócio de leitinho aí ó galera quais são os produtos que ele tem aí mostra aí então pra galera o que ele deixou com a gente é mais essa mais essa passo de amendoim de leitinho aqui tem um pré-treino da Black School Bone Crusher tá tudo fechadinho esse é da hora hein pré-treino aí ó direto da fábrica e essa aqui é creatina e termogênico termogênico tem também tem também olha que embalagem linda ó termogênico velho é essencial pra qualquer treino principalmente quando a galera entra na academia e tá querendo ah não na verdade esse não é pré-treino esse é termogênico né ah sim sim verdade verdade pré-treino é esse bom é o pré-treino é o Bone Crusher se bem que o termogênico você ingere antes né ele dá uma animada também pro treino é faz-se suar demais então olha aí ó como é o nome da loja do TDG Esportes TDG Esportes tá aqui ó no cartãozinho tem uma outra o que que você colocou coloquei o chiclete em cima ali pra liberar ô mas que gostosa essa pasta de amendoim viu muito legal mesmo pessoal então acesse aí ó TDG 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 Underline Esports TDG de T-Dog né de T-Dog ah legal atleta de Muay Thai vai um abraço T-Dog ô Sandrinho mas agora voltando aqui falar um pouquinho sobre a sua o seu trabalho né de análise como é que foi o convite pro seu primeiro evento de análise o primeiro de todos de todos de todos é foi em 2017 deixa eu escondidinho aqui ó pronto foi em 2017 eu já tinha feito um trabalho contigo já no território Tupiniquim até o ano de 2014 do ano de 2014 até o ano de 2017 eu não mexi com mais nada de arte marcial porque eu tinha assumido um cargo novo dentro da empresa que eu trabalhei e que eu trabalhava na época então eu não tinha mais condições de fazer nada na luta tanto é que nessa época eu treinava parei de treinar porque o trabalho começou a me consumir tanto comecei até a tomar remédios antidepressivos fazer consulta com psicanalista começando com psicólogo depois fui pra psicanalista até chegar no psiquiatra pra tomar remédio foi uma fase difícil mas em 2016 no final de 2016 foi rolar um evento ali no círculo militar eu se eu não me engano foi um evento realizado pelo pessoal do BH Fight ali do acho que foi o o WOC acho que foi o WOC o Paguinho que fazia mais ou menos em parceria com o Peterson isso eu acredito que foi deve ter sido esse evento eu fui no evento reencontrei algumas pessoas lá entrei assisti o evento todo tal e aí cara eu acho que eu mostrando a minha cara lá no evento isso foi no final de 2016 depois em 2017 eu soube que rolou uma reunião com o pessoal do Federação Fight que estavam querendo trazer outros profissionais pra algumas áreas e a área que eles discutiram foi a área de anáucer até então não tínhamos um anáucer aqui no Brasil desculpa quem é em Minas Gerais um cara que era o o anáucer oficial de Minas não tínhamos tinha um que ia outro que ia tinha o Tio Black né o Tio Black ele sempre teve o estilo dele de anáucer mas nunca pareceu querer seguir uma carreira né é ele meio que fazia pro hobby eu faço desse jeito e é isso exato é como se fosse uma banda e a banda dele ah a gente toca aqui um final de semana ali num bar ali só toca o funk só toca o funk é exatamente tipo isso e aí foi aí que o meu nome surgiu dentro dessa reunião acredito eu que foi muito em função de ter é ido pra esse evento no final do ano porque foi uma coisa muito perto eu já tava já três anos sem botar minha cara velho em nenhum evento como é que chega em janeiro depois de um mês que eu fui pro evento o meu nome entra de novo o meu nome entra no negócio como é que meu nome entrou foi no nesse evento no círculo militar não foi não foi nesse evento que eu não esse evento no círculo militar foi o evento que eu voltei que eu vi todo mundo isso foi dezembro quando foi janeiro rolou essa reunião aí do do federação é porque eu lembro que teve acho que o primeiro evento profissional que o federação fez que foi lá no hall do mineirinho eu acho que eu te encontrei nele eu fui não tava de anáuser ainda não não aquele evento realmente eu fui pra aquele evento ele rolou embaixo das escadas do mineirinho foi quem fez a parte de trazer os atletas de anunciar e ficar até narrando foi o carline o próprio carline fez isso mas aquele evento ali mano é realmente eu tinha até esquecido que eu tinha ido pra esse evento mas eu não lembro você tava com a Micaela lá tava mas eu não lembro de ter feito nenhum contato assim manja foi uma coisa mais rápida esse outro evento que eu fui sozinho no círculo militar eu tive mais contato fui no vestiário essas coisas e tal eu tive mais contato é mas no começo do outro ano é o federação o fight fez uma reunião foi quando você me ligou dizendo oh Sandri rolou aqui uma reunião tem um pessoal do federação eles estão querendo um anal ser novo você não anima a fazer? o seu nome surgiu na reunião porque você já fez aqui muita coisa comigo no território do Piniquim e tal então é uma coisa nova tanto pra nós quanto pra você estamos querendo justamente isso fazer um negócio novo você topa? quer fazer essa experiência? só que tem que fazer um teste com o Carline aí eu falei é com o Carline ou é com o Puff Daddy? com o Carline eu vou com o Pedini não e aí eu fui lá fazer o teste com o Carline porra no hotel calma no corredor ainda no corredor do hotel pelo menos isso né velho porra eu cheguei nesse evento pra gente se conhecer até pra ele saber quem que era o anáuser do evento dele eu lembro que quando você chegou lá no Hotel Sol eu acho que tava tendo a pesagem se eu não me engano era uma reunião na verdade era uma reunião com todos os professores pra acertar alguns detalhes que aí eu já não sei que detalhes que eram esses mas não era a pesagem não não era não eu lembro que a gente tava em uma parte que era tipo um auditório maior tava todo mundo reunido isso positivo aí tinha o corredor e tinha uma outra salinha menor aí eu lembro que você me mandou mensagem falando que você tinha chegado falou Carline no anócio e chegou aí ele vou lá ver e tal aí ele eu entrei na sala eu entrei assim na sala eu vi a galera toda né cumprimentei rápido ele já veio na minha direção você é que eu sei Andri falei sou eu então vem cá aí ele me tirou da sala e me levou pra esse corredor velho e quem tava junto o pastor que também é um é o Jairinho o Jairinho fazia eu participava do Brasil Fight na época salvei tua vida hein pastor salvei tua vida hein no dia do All Fights ele foi subir no octógono perdeu o equilíbrio ele ia cair de costas no chão de cabeça ele caiu no meu colo eu ó pum te segurei botei você de novo lá em cima você lembra né pastor você lembra né salvei tua vida irmão e aí ele tava lá tava o pastor tava o Jairinho tava o o Carline a gente no corredor ele falou pode fazer falei aqui ele falou é meu filho você quer que eu alugo um quarto pra você ir lá em cima e fazer o anúncio pra mim tem que ser aqui não tem outro lugar não lá dentro tem um monte de gente e aí eu peguei e fiz um anúncio lá dei um grito lá e até depois os caras que tava lá dentro veio falar pro meu o que aconteceu lá todo mundo que tava na outra sala escutou você começou a gritar lá o que aconteceu lá falei não tô fazendo lá um teste lá e aí assim que eu fiz o anúncio ele fez assim gostei esticou a mão me cumprimentou domingo que era domingo o evento né eu acho que foi domingo foi domingo é então domingo 18 horas eu quero ser lá e tal não sei o que tá beleza beleza aí virou as costas a hora que ele foi entrar ele voltou ah mais um detalhe paletó e gravata tá aí eu opa tranquilo ali ele já botou um padrão eu não pensava em ir de uma outra forma né mas cheguei até comprar uma gravata nova pra poder ir porque as que eu tinha lá pra poder trabalhar eu falei ah eu tenho que ir com uma diferente e tal né e aí eu comprei a gravata e fui com a gravata nova eram cinco lutas apenas né porque foi o MMA profissional apenas que a gente fez ali o anúncio e foi uma experiência incrível ali pra mim sabe e já no primeiro evento você já anunciou grandes atletas né porque foi a Luana Pinheiro do UFC contra o Chris McFerr aham o Rodgers contra o Cabo Job que era estufe estufe verdade Deninho 3D Deninho 3D e na época tava na alta pra caramba aqui contra o Tutu sim verdade olha aí ó só três lutas que você falou já foi melhor do que várias outros eventos aí que eu fui e ainda teve e nessa nesse evento era pro Rodgers lutar com o Zé Colmeia olha aí ó aí teve uma treta toda e mudou o adversário é e qual que foi a outra luta que teve ainda rapaz eu preciso preciso ir muito o Chaco não lutou nesse tem certeza? acho que não lutou não olha foi Chris McFerr Rodgers Deninho tem mais uma hein não vou lembrar mano não vou lembrar tem uns aqui que eu nem lembrava mais a luta da Chris McFerr por exemplo com a Luana Pinheiro eu não lembrava que era nesse All Fights é foi foi que inclusive teve só esse né ah verdade o Chaco lutou o Chaco com o Chapolin aí ó foi a primeira luta dos dois ele deu Matsuha com o Túlio Marques foi essa do Jadojoelho ou não? não essa foi no Federação Fight ah tá no é porque aí já veio o Almendra né já veio o Almendra foi o Almendra o árbitro inclusive né a Luana contra a Chris McFerr no All Fights mais de 30 mil visualizações caramba essa luta tá separada só tá tá separada né Luana tá com luta marcada aí ó novembro agora acho que ela luta aí já novembro é contra a é com uma gringa é com os cabelos vermelhos né hum é não agora ô Sandribas depois desse evento é aí você começou a trabalhar mais como anúncer né e qual que foi a importância do Federação pra você ai total total porque o o Federação Fight ele não é ele é um evento que não é televisionado mas ele tem toda a estrutura de um evento televisionado né e o fato dele dele é não ter um lugar fixo ele sempre trouxe novas experiências pra nós então ele já fez em ginásio de escola ele já fez já dentro de um hotel que parecia Las Vegas dentro de Minas Gerais foi sensacional acho que esse evento ninguém vai esquecer sabe então o Federação Fight pelo fato de não ser televisionado e de trazer também sempre grandes nomes me dava assim velho o Federação Fight é o evento que me dava frio na barriga porque é aquela coisa o evento não é televisionado então ele não tem compromisso com o horário lógico ninguém vai esperar vai ficar aí duas três horas de atraso mas sempre encheu ainda então espera mais um pouquinho põe mais uma música aí libera o DJ já dá um grito aí já fala que daqui a pouco começa que nós vamos ter e aí vai as pessoas vão se achegando vão se achegando e aí quando vai começar o evento já tá lotado meu irmão o público já tá louco já tá louco e aí a hora que você pega o microfone o microfone não para na sua mão porque você fica nervoso demais agora quando o evento de televisão tem horário marcado a televisão não espera as pessoas chegarem ela tem que soltar a transmissão então quando solta a transmissão tem menos pessoas isso pra um cara igual a mim que você vai acostumando com o público é bem melhor então quando alguém falava pra mim o que você prefere eu falava mano eu prefiro o de televisão porque ele não começa cheio hoje não hoje pode encher essa bagaça aí que pra mim se começar lotado é até melhor mas antigamente eu queria que começasse aos poucos então o Federação Fight foi trazendo a segurança que eu precisava pra os eventos então ele já o Jungle eu ia começando aos poucos mas quando eu chegava porque eu ia fazer o Federação meu irmão eu já tinha que entrar preparado não tinha esse negócio de aquecer porque o trem já tava bombando e a galera já tava tudo uhul vamos lá é agora vai Sandrinho mas eu puta que pariu e a Federação não tem esse negócio tá vazio é lotado é lotado o evento todo e o Carlinen é um cara que tipo assim ele tem uma boa relação social com muitas pessoas então vai muita gente importante dentro do Federação Fight então empresários patrocinadores quando você para pra falar ali de uma luta pra outra você vai falar os patrocinadores cara eu não falo menos do que 15 é gente demais então você tava falando o nome provavelmente a maioria dos patrocinadores estão ali estão observando então você precisa fazer um bom trabalho até pros caras continuarem pra você continuar também é e fora que o Federação também sempre tem atleta de fora é o Tatá CMC igual aconteceu na última edição atleta do UFC direto até porque Rafa a gente precisa disso porque senão o Federação Fight ia se tornar um evento igual nós temos aqui os outros que acabam colocando a gente já não é de hoje que a gente tá acostumado com isso porra o evento lá o MMA Super Combat lá do Conselheiro Lafayette um cara era campeão lá você achava que o cara ia defender o cinturão dele lá daqui a 15 dias ele tava num outro evento lutando contra um cara que também lutou no mesmo evento dele só que aquele organizador do evento falou não vou botar esses dois aí aquele cinturão que ele ganhou lá no Super Fight já não tá em jogo aqui aí sabe é só cortando um pouquinho o assunto aconteceu recentemente exatamente isso eu tava pra casar uma luta só que eu esqueci que a pessoa que a luta que eu ia casar já ia acontecer em outro evento entendi então aí eu fui e conversei com o treinador olha eu não vou casar mais essa luta porque eu nem lembrava que vocês iam já lutar agora eu não acho legal casar em outro evento porque vai que acontece por exemplo um resultado polêmico pois é ou uma luta muito boa e por um golpe aí você joga a história toda você joga todo pra outro evento a próxima luta aí por exemplo o evento que pode promover essa luta toda de novo numa revanche é eu vou colocar essa luta em outro evento pois é e aqui acontecia isso antigamente os caras ficavam de olho acontece ainda quando vê eu falo vou botar esses dois no meu evento porra velho é os caras que mas assim Rafa é aquele negócio tá todo mundo dentro de uma mesma parece que tá dentro todo mundo dentro do mesmo aplicativo ali e o Federação Fight ele abre um pouco isso ele traz gente já trouxe gente da Bahia já trouxe gente do Rio de Janeiro já trouxe gente de São Paulo só olhar essa última edição lá na Torre Weifel Lagoa Santa Sete Lagoas Lagoa Santa luta principal foi Luiz KLB contra o Alisson Vicente olha aí dois caras internacionais entendeu o Alisson Vicente só ali acho que tinha mais de 50 lutas olha aí lutou Rising olha aí o KLB era do UFC o KLB lutou com o Francis Inganu pô olha aí que coisa então assim o cara meu lutou eventos grandíssimos e a gente precisa também fazer isso aqui fazer isso aqui fazer acontecer aqui em Minas Gerais e o Federação Fight é o evento que tava proporcionando isso porque assim Rafa a gente fazer as lutas lá fulano de tal contra fulano de tal fulano de tal legal mas mano não vai mais pra frente esse negócio se não vier gente de fora se não vier vai ficar aquele grupinho ali pequeno e outra coisa quando a gente sai a gente sai pra cobrir vaga dos outros e não pode ser assim mano eu já falei já pra esses caras já falei em outros podcasts já falei no meu canal já repito já teve gente que não entendeu minha mensagem que veio ligar pra mim e falar você não pode falar isso eu falo o que eu quiser o que eu achar que eu devo falar eu falo sim senhor independente de quem seja o organizador do evento vai cobrir luta assina duas porque se for assinar uma só você não vai voltar eu falei isso ó fulano saiu daqui foi lutar lá não aí o organizador entrou na minha rede social nós vamos arrumar uma luta pra ele tá esperando até agora ou quando arruma aquela luta boa né é eu arrumo pra você ir lá de novo entendeu então assim tem que tomar muito cuidado aí as vezes a gente tá fazendo o evento aqui traz os caras de fora pra fazer e eu já vejo tô vendo que o pessoal do Muay Thai tá fazendo isso também é importante é importante porque os caras ganham luta aqui no bairro acha que meu ganhou luta em algum evento internacional véio e não é assim tem que sair na mão com outros caras aqui ó outro de São Paulo do Rio de Janeiro tem que ir pra evento nacional tem que ir pra evento nacional se não não vai se não a galera vai sempre olhar Minas Gerais porque a gente não tem um evento aqui que traz gente de fora o Federação tá trazendo mas esse ano por exemplo não teve a mesma força dos outros anos passados né tanto que vai fazer a primeira edição ainda esse ano a gente tá pra pra lançar ainda final de novembro pode ser que faça vamos dizer assim uma edição ainda esse ano e tomara que faça porque meu passar o ano de 2024 todinho em branco fica meio entendeu deu pra ver que meu perdeu o fôlego no negócio até a gente tava conversando antes sobre o troféu do território que vai ter esse ano não teve um evento de MMA que o território cobriu esse ano exclusivamente de MMA não né o evento que a gente cobriu acho que quando teve MMA deve ter sido três eventos mas não era aquele evento de MMA era evento que tinha boxe, muay thai, jiu jitsu uma luta de MMA duas lutas cinco lutas nenhum evento exclusivo de MMA igual acontece com a Federação é ah eu sei porquê porque uma das coisas é bolsa pra você trazer atletas você precisa pagar bolsa e hoje a gente sabe que pra pagar bolsa você precisa botar a mão no bolso pra dar dinheiro pra um atleta o cara tem que ter patrocínio forte e os patrocínios que tão chegando mano não são não tão mas depois da pandemia o trem mudou demais velho difícil você fechar alguma coisa com alguém pra alguém te dar dinheiro tudo é parceria tudo é troca tudo é permuta tudo é não sei o que entendeu e aí o atleta hoje você liga pra um cara o cara não é 10 mil pra lutar mano o cara não não vende ingresso então fica difícil mano você senta com o organizador de um evento o cara fala quais são as dificuldades que ele tem de trazer um atleta porra aquele cara é bom velho mas ele não vende um ingresso e quer bolsa alta aí aí fica complicado aí o que eu te falo o cara tem que ter a rede social eu já vi atleta fazer o seguinte olha eu quero lutar no seu evento tudo bem mas nós estamos pagando uma colher não uma colher pra mim não dá eu preciso de uma colher preciso dessa xícara e preciso dessa jarra aqui o cara fala porra dinheiro eu não tenho o cara fala assim eu posso fazer dinheiro com o seu evento posso fazer o meu dinheiro com o seu evento se o cara autorizar o cara pode fazer o dinheiro com o seu evento aí eu vi uma menina falar então é o seguinte eu preciso de ingressos me dá 100 ingressos não mas aí não mas aí o que eu quero isso não vai me pagar eu quero esse emprego eu lutar eu quero esse sem ingressos até porque se ninguém vender esse sem ingressos ninguém vai receber nada se ela vender ela ganha ela luta o evento ganha o evento põe ela pra lutar e aí o que ela fez ela pegou esse sem ingressos e aí agregou no ingresso dela um copo uma camiseta que aí quem comprasse o ingresso e fosse assistir a luta já ia com a camiseta da menina ela ainda fez uma torcida uniformizada o ingresso eu tô chutando aqui tá porque eu só tô dando um exemplo uma suposição então você pega a visão não sou o Pablo Marçal mas presta atenção nem vem me querer me dar cadeirada também pelo amor de Deus aí o que ela fez ela foi e botou o ingresso que era a colher lá que o cara queria dar ele botou o ingresso e esse pacote ao invés de vender o ingresso a 25 ela vendeu a 100 então ela pegou um monte de ingresso e vendeu tudo daquilo que o cara tava propondo pra ela pra como bolsa pra ela poder lutar ela ganhou 10 vezes mais ela ganhou 10 vezes mais e fez um marketing gigantesco em cima dela trouxe experiências pras pessoas porque quem vai num evento desse tá assistindo um evento ao vivo muitas vezes a pessoa vê um evento em casa não sabe como é que é um MMA ao vivo né você vê um anúncio aqui eu falo muito isso na televisão é diferente de um anúncio lá dentro do ginásio a emoção de que um cara ganha o cara ganhou você tem um acesso às vezes ao atleta você tira foto são experiências que a pessoa tem ali sabe e eu vejo muito pelo lado das crianças Rafa quando eu vou pros eventos é engraçado bicho várias vezes aconteceu isso principalmente Manaus quando eu vou pra Manaus rola o evento eu tô acabou o evento ah não sei o que tchau tchau tô descendo do octógono eu vi isso já tá aconteceu isso comigo tá uma fila de uns seis sete meninos esperando eu descer pra tirar foto comigo criança criança e hoje tem até um menininho que te imita né tem o Davi eu inclusive eu dei um microfone pra ele de presente e todas as vezes que tem Diângulo lá em São Paulo eu mando o ingresso lá pra mãe dele a mãe dele leva ele ele fica sentado lá perto assim de mim acaba o evento eu vou lá pego ele no colo levo ele pra dentro da Arena Jungle tira foto com todo mundo que é campeão tira foto com o Valide e o menino se diverte aí dessa última vez ele fez aniversário foi lá me ver o pai dele me mandou um kit de óleo de barba essas coisas bem legal eu falei preciso mandar um presente pra esse menino velho eu comprei uma luva de box pra ele a mãe dele ligou pra mim e falou o que você fez da minha vida esse moleque já bateu em todo mundo aqui mano eu tô precisando arrumar um saco e uma academia pra ele agora não sei que aconteceu isso porque eu tirei meu time fora de campo falei agora que o trem pegou fogo eu vou sair fora tô brincando e aí ele ganhou e teve nesse último Diângulo agora e o Davi é um barato velho e não só ele tem várias outras crianças inclusive menina eu tenho inclusive um microfone guardado em casa que eu tenho dois microfones que são infantis que são microfones que já tem já um alto-falante no próprio aparelho então você não precisa conectar em lugar nenhum você fala o som sai por aqui ele é infantil é um equipamento pra você mais incentivar a criança a ser desinibida a usar o microfone pra várias funções e aí eu tenho mais dois lá em casa e um deles já pra uma menina que tá reservada assim que eu pisar lá em Manaus eu tenho certeza que ela vai pro evento porque eu tô com contato dela aqui e eu quero fazer uma surpresa pra ela também o Davi foi assim o Davi ele nem esperava eu cheguei tava lá eu falei eu trouxe um presente pra você ele é mesmo pequenininho eu falei é a hora que eu abri tá aqui ele congela não sabe o que faz pega na mão assim e agora o que eu vou fazer com um treino desse vai treinando quando tiver um evento kids vai treinando e é engraçado que ele foi pro último evento agora de camisa camisa de botão e com um blazerzinho velho barato e aí a mãe dele fala que ele fica fazendo os anus quando ele tá me vendo na televisão quando não é em São Paulo ele fica com o microfone dele lá me imitando um abraço Davi falou Sandribas aproveitando isso tem algum atleta que por exemplo que pede pra você anunciar ou pede pra fazer alguma coisa diferente ou até atleta que porra Sandribas eu queria muito que você estivesse nesse evento pra poder anunciar minha luta tem isso tem muito tem por exemplo tem gente em rede social que manda mensagem pra mim fala pô cara meu sonho é lutar no jungle e um dia você me anunciar lá e tal falo mano não perde a esperança não velho continua indo até porque a gente pode se encontrar em qualquer outro evento irmão eu não faço só Django Fight eu faço eventos que não são televisionados e gosto pra caramba você sabe disso a gente tá nos eventos eu gosto pra caramba de fazer os eventos que não são televisionados eu fico um pouco assim chateado com o cara de bravo quando quando o som não tá legal cara e aí eu acho que não traz a experiência 100% pra galera que vai assistir entendeu eu sinto muito isso também da sua parte o microfone é o seu trabalho ali né então se o microfone tá concheado ou o som não tá legal você vai se desgastar e não vai ficar legal não vai é igual da parte nossa por exemplo a gente chega em algum evento eu olho lá pô não tem nenhuma iluminação isso aqui quando chegar assim umas 4, 5 horas o lugar já é fechado não vai ter luz não vai ficar legal não vai ficar bom mano vai ficar tudo granulado o trampo que mano a qualidade que você tá acostumado a entregar não vai ser mais a mesma hoje mesmo eu tava dando uma olhada na rede social e mostrando pra minha esposa mostrando as fotos do território do Piniquim eu entrei lá no Instagram e tava mostrando as fotos dos stories a gente postou porra o do sábado e do búfalo esses dias é e aí eu tava falando pra ela eu falei olha os detalhes olha o lance entendeu não é só você botar a foto do cara os dois lá assim um preparado não mano é o pé encostando na cara é o suor pingando é aquela mão entrando no bucho é o cara sentindo aquele negócio então são as suas fotos elas trazem a emoção da luta ela não é só é é o lado visual você olha assim e fala aqui tá o Rafael tá o Sandro não você olha e fala caramba que chute foi esse é dessa forma que você vê entendeu que eu vejo então se não for um troço diferente a gente a gente a gente gosta da qualidade né velho então você sempre buscou isso eu lembro disso você na foto sempre querendo trazer a sua própria assinatura na foto eu acho que hoje já tem um tempo lógico né que isso acontece mas você já tem é inevitável mano eu vejo foto de luta quando eu bato o olho assim e falo isso aqui é do Rafa eu já sei já independente da posição que o caráter esteja eu já sei as cores da sua foto já sei o jeito que você gosta de postar eu já sei que é sua e essa é a diferença velho então se não for pra ser diferente se não for se for pra ser tudo igual eu vou até aproveitar aqui e agradecer o Thiago Máximos porque foi graças a ele que eu sempre gostei de fazer foto mas a gente sempre conversava nos eventos faltava alguma coisa não era só tirar a foto faltava alguma coisa ali que a gente olhava na foto tá precisando e foi acompanhando o Thiago nos eventos que ele fazia com a gente que eu fui não isso aqui pegando né o jeito né dá pra fazer isso isso aqui dá pra mudar tem visto o Thiago não não sumiu demais hein tempão que eu não vejo ele eu tenho anos 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 mas tem muitos anos mesmo tenho tipo uns 10 anos se não for mais eu acho que ele nem tá no Brasil mais não é mesmo é um cara sangue bom viu gente boa demais vai um abração aí pro Thiago também se pura porventura se tiver assistindo se fizer um corte aí conseguir achar ele em algum lugar aí ele vê vai um abração pra ele gente boa pra caramba já teve em vários eventos conosco que ele tinha uma assinatura né assinatura dele das fotos dele uma assinatura meio filme 300 assim né com poucas cores muito mais fosco você puxou um pouco esse lado também né um lado mais mais sem cor um trem mais sombrio eu gosto muito também de colocar tem esse lado bem sombrio tem aquelas fotos preta e branca um detalhe vermelho do sangue ressaltando você demorou pra chegar nesse nível demorei é né e quando você você falou mano eu tô chegando tô chegando não tem até 8 umas fotos que eu olho nossa essa é né essa foi muito boa né essa é padrão território da hora demais é porque eu chegava você teve que mudar equipamento não ou foi técnica foi estudo Sandril foi mais estudo mesmo e técnica é lógico que com o equipamento é porque equipamento sempre foi equipamento bom né é mas sim é lógico tem algumas câmeras que dá um resultado melhor é igual por exemplo também não adianta nada se chegar num evento completamente escuro com ambiente horroroso uma puta de uma câmera não vai não vai solucionar uma câmera que não vai não vai ficar legal é e mesmo com todos os eventos que você faça ainda tem essa esse problema de iluminação né ainda hoje a gente sofre com isso é mas melhorou bastante sim é até porque os caras vão olhando né e vão vendo que mano se eu não melhorar isso aqui as fotos não vão melhorar velho é e eu já falo no evento a iluminação vai ser essa tá quando chegar a noite não vai ficar bom é então assim as vezes tem evento que eu até falo as lutas principais de cinturão que vão ter a noite tentam jogar mais pra cedo pra mais de manhã na parte da tarde porque vai chegar a noite a filmagem não vai ficar legal é por exemplo na câmera eu ainda posso usar o flash mas não fica tão legal é o flash querendo ou não ele dá um atraso na foto é o que eu vejo aqui mano é que tá faltando uma alguém de produção alguém que saiba produzir porque eu chego nos eventos o cara fala tá aqui o papel você chega nos eventos o cara fala tá aí o ring tá aí a iluminação faz o negócio então a gente faz muito pela gente pelo que a gente aprendeu pelo que a gente viveu manja diferente mano se você vai no jungle fight é diferente mano tem um cara que é da produção irmão parou você não anda você não vai andar ali você não vai passar por ali você vai fazer isso você vai fazer aquilo então a televisão você precisa preparar as coisas para a televisão ninguém vai chegar na televisão dos eventos que nós estamos falando aqui de Minas Gerais simplesmente por estar fazendo ah tá fazendo vou chegar na televisão não existe um cara dentro do evento que fala assim porra velho acho que eu vou botar esse negócio aqui dentro da band não existe isso não mano é o próprio organizador do evento que vai falar eu vou botar meu evento na televisão agora é para colocar na televisão tem que mexer demais tem que mexer demais uma coisa que e outra coisa e você ah Sandrê mas eu não tenho essa experiência mano dá para você ver a mexida já no evento pequeno o evento está rolando e não tem ninguém da produção os caras estão tocando outra coisa estão preocupados com o almoço que está vindo da arbitragem o atleta que não chegou ainda porra a luva que não está indo o cara não fez a mão não está lá no vestiário ainda ele não pode preocupar com isso não pode ele tem que preocupar e tem que ficar o que o Anáuser está falando será que esse cara não está falando uma bosta ah eu vou me preocupar com isso Sandribas mano eu vou falar um negócio para você vou falar um negócio para você o Valide o Valide ele ouve tudo o que eu falo tudo do começo ao fim se ele chega para mim e fala assim Sandribas que já teve evento hoje nós estamos passando dentro do Sport TV hoje nós estamos passando dentro do Canal Combate hoje não tem mais esse negócio de ficar falando o nome de patrocinador hoje a transmissão do Jungle Fight ela é muito perto de uma transmissão do UFC com pequenas diferenças que a gente estava conversando aqui antes da abertura desse podcast por exemplo lá nos Estados Unidos eles não chamam um atleta para ele vir até o ring começa a tocar uma música o cara entra também não precisa porque passa no telão que tem lá no local tem não sei quantos telões que todo mundo assiste as lutas e quem está entrando sabe quem está entrando porque parece o nome do cara você vai para um evento aqui que não tem um telão então como é que você vai saber quem é que está entrando ou não não tem como você saber então tem umas pequenas particularidades que tem aqui no evento aqui no Brasil que não tem lá no evento nos Estados Unidos que o cara precisa precisa entender essa dinâmica e a hora que ele entende então por exemplo o Valide chega para mim e fala assim Sandro o evento era um esquece Globo esquece Sport TV esquece Canal Combate estão passando no Bande Esporte estão passando na Dazon e alguns outros canais que a gente já passou também o Rua enfim intervalo da primeira para a segunda luta você pode falar todos os patrocinadores luta sim luta não eu preciso que você fale o nome desse político dessa pessoa aqui beleza se eu deixo de falar em um ele não come meu fígado mas ele fala aqui legal gostei mas você falhou naquela da quinta para a sexta luta você não falou tal coisa e eu sei que eu não falei porque as vezes passou e tal eu falei puta que pariu esqueci dessa porra e ninguém falou nada o trem passou mas se eu vou falar com ele ele fala para mim então quer dizer é um cara que está sintonizado com o negócio dele com tudo que está acontecendo até com o que eu estou falando com as fotos que você está batendo com quem está quem é que está ali quem é aquela pessoa o que está fazendo ali o cara que está no corner que bate no corner que levanta mano falta uma produção do negócio os caras ah é o Rafa solta na mão do Rafa para fazer é o Sandro dá o microfone na mão dele e deixa que ele faz o negócio é bem isso mesmo a gente faz só que mano sem orientação da galera a gente faz porque a gente conhece a gente faz porque a gente já pegou essa experiência agora é necessário ter esse tipo de coisa porque o evento começa a se organizar quando você vê que tem alguém que é chefe alguém que é dono alguém que é o gerente ele vai começar a botar ordem no negócio ô Rafa ó tá tá Sandro e Bás não fala mais isso agora eu quero isso aqui não não beleza o Carline é assim eu ia falar exatamente isso agora por exemplo a questão de patrocínio o Carline no último evento falou comigo Rafa eu não importo se você vai demorar o dia todo para fazer a foto do resultado eu preciso da foto do resultado com o patrocinador o resultado do vencedor é aquela foto que o cara levantou a mão levantou a mão o patrocinador vai lá laganexa vai entregar lá o patrocinador tem que ficar com o atleta o evento se tem um patrocinador o patrocinador ele tá pagando ele tá investindo no evento ele vai aparecer ele tem que aparecer sem dúvida então as vezes a foto do resultado após o resultado né com a entrega do prêmio pro atleta é mais importante do que a foto da luta sem dúvida porque aquilo precisa é aquilo que vai trazer o dinheiro do próximo evento é aquilo que vai pagar o atleta que vai pagar a estrutura toda que tá sendo montada agora se eu perco essa foto o dinheiro não entra de novo o patrocinador vai chegar acaba o evento já tá no Carline cadê a foto você talvez não vai nem fazer a próxima foto que eu pedi pra você fazer você não fez aí ele falou Rafa cadê a foto eu não acalhei essa foto não deu por que que não deu ah não porque o árbitro tirou o pessoal ali eu não quero saber disso você tem que tirar a foto é aquilo que a gente tava falando aqui eu não sei se a gente conversou isso antes ou se foi durante o programa porque a gente começa a conversar e aqui aí daqui a pouco tá gravando não sabe mais o que que foi que falou se tá dentro do programa ou se não tá mas por exemplo eu falei conversando com você aqui que eu não tenho anúncios engessados se o cara falar pra mim mano eu preciso que você faça esse tipo de anúncio eu vou fazer esse tipo de anúncio por exemplo o Diogo você acabou de falar aí o Carline falou pra você eu preciso dessa foto desse jeito o Valide vem pra mim e fala assim Sandro eu preciso que no anúncio do resultado do vencedor você também fale o nome do estado dele você já viu algum anúncio algum anúncio fazer isso não o cara chega e fala assim vamos para o resultado oficial senhoras e senhores o árbitro não sei o que lá aos tantos minutos de tantos rounds interrompeu a luta sendo assim ou declarando vitória por decisão unânime do fulano de tal e quando fala isso tudo né quando fala isso tudo né às vezes só fala o resultado vencedor pro nocaute fulano é aí aqui tá mais completinho mas não eu tenho que falar agora sim e o resultado é o lutador de Minas Gerais aí todo mundo já sabe quem é o de Minas Gerais aí eu vou e falo o nome dele mas é necessário falar isso por que que nós não vamos falar então é a produção do evento que tá é é orientando o seu profissional falou filho você precisa falar isso aqui e aí você vai e fala qual o problema é isso que eu tô falando tem gente que fala não mas no UFC não faz isso gente nós não estamos no UFC sabe nós não temos o mesmo telão não temos o mesmo dinheiro não temos a mesma tecnologia aqui no Brasil o negócio meu irmão nem entra em vestiário em dia de luta é isso que eu falo pra você arruma um outro banheiro pra você usar porque às vezes você vai surpreender com as coisas que você vê lá dentro e isso vai muito também na produção do evento porque por exemplo a gente já trabalhou no UFC já trabalhei no Brave no Brave também cada pessoa tem uma função é tem área de imprensa você vai ficar aqui essa é a parte de fotógrafo de imprensa o cara que vai fazer isso ele vai ficar ali não tem isso que acontece hoje que você vê no evento o cara chega com o celular ali eu vou filmar vou passar na frente de todo mundo não funciona assim não se você tá num evento grande se você faz isso a equipe te tira na hora você expulsa do evento é é isso já aconteceu já de eu estar do lado de um cara que tava batendo foto com o flash ligado o cara chegou bateu-se no ombro dele e falou se você não desligar esse flash aí agora você vai sair credenciado pra bater foto então o flash é que o cara às vezes não tá entendendo mas o flash se o atleta tiver ali do lado você bater uma foto ali você pode tirar a visão do cara o cara pode nem se defender às vezes de um golpe que ele tá tomando ali uma finalização e muitas vezes esses eventos que pedem pra não usar flash são eventos televisionados exato imagina você tá batendo flash lá jogando toda hora a luz na câmera pois é não tem como é porque a galera não vê isso mas nunca vi isso é lógico porque ninguém deixa é por isso que tem que ter alguém lá pra poder chegar e falar isso pode isso não pode aqui você vai aqui você não vai então cara a gente precisa e me parece que tinha tinha uma pessoa que produzia um evento aqui o Oc mesmo falaram que era a produção do Oc era uma produção boa o Oc era mais a filha do do vaguinho é mesmo e aí como eu não participei eu só ouvi falar porque foi uma coisa que eu conversei com um dos organizadores de evento aqui em Minas ele falou não mas a gente tem sim eu falei quem que eu nunca vi não tem produzia tal evento eu falei esse evento que é o Oc eu já tava fora isso foi justamente nesse intertestamentário aí nesse período de 400 anos que eu fiquei em silêncio do velho pro novo testamento e aí eu não acompanhei de perto o Oc eu via né a galera lutar e tal eu via que eram os campeões um evento que eu gostei muito que a gente até participou na organização dele foi o MMA Grand Prix feito com a Demi René Salviano isso o René a Dulce também que ali a gente viu um negócio completamente diferente profissional mesmo exatamente que até então a gente não tinha lidado com isso né os caras organizam grandes eventos aqui em Minas aqui em Belo Horizonte que não são eventos de luta são eventos de música na verdade acho que na época eles eram responsáveis pelo Axé Brasil Axé Brasil é isso mesmo e aí uma empresa muito forte inclusive eles tinham assim projetos é sei lá fora da caixa inclusive não sei se você lembra que eles queriam montar uma arena inflável pra galera poder um octógono que você pudesse desmontá-lo botar embaixo do braço e fazer desse evento um evento itinerante como é o Jungle hoje né que viaja o Brasil mas a princípio viajaria o estado de Minas Gerais pra depois ganhar outros estados um evento muito bom mas que é trouxe uma realidade né colocou a mesa ali uma realidade que todos enfrentam até hoje né que é o pouco investimento em esporte que não seja o futebol no Brasil então eles sofreram com isso quase não conseguiram realizar o evento tiveram que pedir ajuda pra outras empresas que também são parceiros em outros esportes pra poder salvar o MMA e o plano que eles tinham de inicialmente vamos começar logo com três edições não saiu da primeira é e na época eu acho que foi a bolsa mais alta que um evento de luta pagou aqui em Minas porque só no card tinha Edson Sururu Mauro Celso Rimet Fred Bad Boy Marcos Montanha isso no card principal foram os quatro cinturões né ou teve mais não acho que foram quatro quatro cinturões meia meia sete sete cinco sete oito quatro cinco sete oito quatro é isso acho que era não teve um peso pesado né do Montanha então foi o Montanha peso pesado é porque o Montanha não chegou lá acho que não foi pesado não porque lutou com o Tatu o Tatu não tinha não tinha estrutura foi com o Tatu é mesmo será que foi oito quatro acho que foi oito quatro Montanha é oito quatro Montanha era magrinho na época é Montanha era a ponta do iceberg hoje já virou tô zoando né Montanha tô zoando mas não tô não hein mano quando o dia que eu encontrei ele eu falei uau você abandonou a luta porque você passou né ultrapassou entendeu mesmo o apelido de Montanha é agora realmente e aquele evento teve muito atleta revelação também no Marcelo Animal que foi campeão do Jungle Marcelo Animal exato Daniel Chicão Daniel Chicão teve algumas promessas ali quer dizer alguns que a gente acreditava e não foram pra frente mas mas mano só teve teve muita luta boa se você parar pra pensar assim mano o que rolou de de atletas e de luta nesse MMA Grand Prix de card se você for achar um card parecido você vai achar um card parecido do Brasil Fight né ou a a Full House também chegou a fazer um um evento com um card bom pra caramba só o atleta deles lá também né mas como eles tinham na época acho que os maiores atletas acabou né sendo um baita acho que teve até luta internacional pô esse um Full House Fight Night lá o Mamute lutou foi o Mamute o Chichi foi num ginásio do América isso ginásio do América exatamente acho que nem existe mais ginásio hoje eu acho que não existe não é verdade nossa e aquele trem bombou viu aquele evento foi top aquele evento foi foda aquele telão em cima da arena estilo hockey né é aquele evento foi foda acho que aquele foi o mais top de todos aqui em BH acho que foi aquele lá é naquela época né que a gente tá falando isso isso é porque depois veio o UFC né veio o Brave veio os eventos maiores mas evento local evento nosso mas assim é é um trem muito caro né sempre era muito caro até porque a bolsa desses caras aí quando a gente tá falando cê tá maluco esses caras não lutaria nenhum hoje não lutaria não nenhum se põe para aquelas bolsas lá que eles ganhavam antes nenhum deles lutava hoje e o MMA Grand Prix se eu não me engano as bolsas foram foi meio que de acordo com o peso né que eles trocaram exatamente mil mais mil dois mais dois três mais três e quatro mais quatro é acho que foi isso era isso eu lembro que o montanha foi nossa melhor coisa da minha vida acho que foi oito mil que eu ganhei para aquela luta olha aí ó tá vendo ó ele ganhou um dinheirinho é porque era ganhava o dobro né então pra você ver ó então nessa luta era oito mil né na outra era seis oito mais seis quatorze só nessas quatro lutas aí principais aí foi quase vinte mil de bolsa vinte mil de bolsa e fora que a gente tava falando que foram atletas de fora ninguém era é quatro daqui contra quatro de fora passagem hospedagem no Ouro Minas e vinte mil cara nesse evento aí acho que do do Full House deve ter pago uns dois atletas só teve cara que deve ter ganhado uns dez mil ali tranquilo Tite Mamute mais de cinco ganharam mais de cinco ganharam porque os cara tinha 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 histórico pra poder pedir um e naquela época também não pagava menos que isso não mano quem entrava quem quisesse fazer MMA tinha que pagar a bolsa é hoje que tá bem baixo né se a gente for olhar os valores às vezes o evento paga em ingresso você não paga nem bolsa já vi muito isso acontecer também se o cara tiver liberdade de fazer que nem a menina fez aqui com as quantidades se o ingresso não for limitado né vamos dar só isso aqui pra você e já era aí eu já fiz isso eu já vendi ingresso já pra ter bolsa já como anáu eu já fiz isso já porque eu sabia que eu ia conseguir vender mais do que o cara tava me proporcionando aí eu falei pra ele não então vamos fazer o seguinte você me dá tanto você me dá esse valor aí fixo que você tá querendo me dar você me dá ele só que eu vou querer mais 50 ingressos você tá louco eu falei mano é papel o que você vai fazer com papel se você não botar esses 50 você vai fazer o que com esse negócio aí se não eu não vou aí eu vou lá faço um evento pra você se eu vender beleza se eu não vender o problema é meu te levou o papel você pode ficar com ele se é isso que você quer entendeu aí deu certo não consegui vender tudo mas eu consegui o dinheiro que eu gostaria eu gostaria de ter levantado na época eu consegui fazendo isso só vendendo o ingresso tive que vender o ingresso mais barato não coloquei copo não coloquei camiseta não fiz nada até porque tudo que a gente faz os caras pedem ninguém compra bosta nenhuma né véi acontece muito tá louco cadê a minha e a minha e a minha tudo é a minha eu vou te falar minhas contas minhas contas chegam em casa não tem ninguém cadê a minha cadê meu boleto boleto bosta nenhuma tudo pra conta de falar ah viu ah o Sandri ó velho nós estamos trocando daqui a pouco começa o futebol aí nós estamos conversando aqui ainda nosso papo está muito bom infelizmente hoje a internet deu problema pois é conseguiu entrar ao vivo foi a primeira vez ou não segunda vez ah porra nem para inaugurar na primeira nem para inaugurar a sua primeira foi total sem internet porque na primeira vez acho que voltou chegou a voltar acho que no meio não foi na metade voltou a internet legal então nós vamos fazer o seguinte nós vamos postar esse vídeo aqui em vários outros canais também tá o que você acha não estou zoando para ver se dá um alcance aí né velho porque ao vivo é outro não ao vivo é bem melhor mas pode deixar o seu comentário aí também tá pode deixar o seu comentário não não deixe de curtir o vídeo não e de compartilhar vai ser bem importante você interagir conosco vamos ver um vídeo que é postado né até para poder fazer a comparação aí com relação com a quantidade de mensagens vou ter que mandar esse link para um monte de gente depois que você volta para a internet para a gente conversar tem muita coisa para a gente da hora falar ainda valeu demais foi muito bom Sandribas então muito obrigado pela presença muito bom estar com você eu que agradeço agradeço a você Rafa quero agradecer também a galera que me ajuda sempre né o Valide é um dos primeiros que não abre mão do Sandribas para ele estar nos eventos então ele mede todos os esforços possíveis o Carlini também é um desses caras e está sempre me levando para o evento dele para mim é sempre uma honra estar no Jungle e estar no Federação Fight são os dois eventos que eu gostaria de levar até quando eu puder minha voz aguentar também minha saúde o máximo possível quero agradecer também a galera que me ajuda não só nos projetos que eu faço mas em tudo também que é o Bebeto da Bad Boy que é o Rafa da Inove Sports o Doro Neto da camisaria Doro também que me ajuda muito e vai um abraço também para o pessoal da galera do Family Hair que é o pai do Davi que também de vez em quando manda uns produtos lá para a gente está deixando a barba mais brilhosa a barba mais ajeitadinha lá na televisão então são esses quatro que tem me ajudado sem falar da minha família né velho minha esposa que tem sido assim uma guerreira imensa que tem me ajudado demais não só me ajudado mas me incentivado muito e eu só continuo com isso porque ela continua também me dando essa força obrigado ao território que tem um espaço hoje imenso aí com seus mais de 100 mil inscritos para mim é uma honra estar aqui contigo de ter começado esse projeto é uma coisa que é um dos orgulhos que eu tenho hoje na minha vida dizer que eu fiz parte do território Tupiniquim então mano sempre que eu estou com alguém seja onde for e alguém fala alguma coisa de luta eu falo do território eu comento e várias pessoas não precisa nem eu eu mostrar porque a galera já sabe já conhece o território pena que a gente que vocês estão só dentro do estado de Minas Gerais mas isso vai mudar creia que isso vai mudar e vocês precisam estar no Brasil inteiro cara porque se existe uma equipe no Brasil com comprometimento com arte marcial chama-se território Tupiniquim comprometimento com a luta você muitas vezes ou quase todas as vezes abre mão do seu horário da sua vida para fazer a arte marcial acontecer em Minas Gerais então velho quem tem que agradecer esse espaço aqui somos nós tem que agradecer o território Tupiniquim que abriu uma baita de um portão não foi nem uma janela para os atletas e um trabalho começou lá atrás que hoje está aí mais de 10 anos indo já para quase 15 anos e que ainda vai te levar para muito lugar bom cara que você merece então vida longa ao território saúde principalmente e pelo menos a nossa torcida você vai ter sempre e hoje a gente não conseguiu falar realmente da história do território a gente marca um outro só para contar a história deixa eu passar os episódios aí mas o pessoal que está assistindo a gente vai postar isso depois para quem não sabe né Sandrinho mas o território foi a gente que criou ele isso lá em 2011 mais ou menos por aí e eu acho que eu não sou uma pessoa muito religiosa mas eu acho que para quem é falaria que isso realmente foi obra do destino porque a gente começou a treinar acho que no mesmo dia box ali na Uniarte a gente já começou a treinar junto mesmo verdade um sendo parceiro do outro é não foi assim a gente estava na mesma academia não a gente começou a treinar junto segurando a Paranopro o outro e dali acho que a conversa já bateu logo de cara né foi foi o susto bom a gente tinha o mesmo nível né porque chegou 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 cru ali né para brincar e para fazer o esporte e aí aquele aquela aquela interação que a gente tinha dentro da aula a gente acabou também levando para fora porque a gente viu nessas conversas a gente morava perto um do outro e aí o caminho de ida e de volta também fez com que a gente se aproximasse e aí depois disso véio foi essas ideias de assistir luta de graça porra vamos lá porque a gente vai tira umas fotos e assiste a luta de graça e a Carol também que incentivou muito no começo né para a gente fazer verdade incentivou bastante deu liberdade para a gente fazer umas filmagens dentro da academia né isso eu estava dando uma olhada num Facebook do território uns dias desses para achar umas fotos antigas com o Murilo Ninja com o Murilo Ninja véio achei umas fotos do Murilo Ninja lá no Uniarte meu Deus do céu porra um abraço aqui para o Murilo para o Shogun palmeirense também que eu conheci lá em lá em Fortaleza véio fui lá fazer uma seletiva do ADCC cara e aí o cara que está organizando o evento o Júnior Gaspar vai um abraço aqui Júnior para você também faz tempo que a gente não se fala hein mano e aí o Júnior trouxe né ele é amigo do Shogun ele me levou lá para fazer o evento e aí um dia antes do evento foi aniversário do Júnior a gente foi para um restaurante para comemorar e estava rolando um jogo do Palmeiras na Libertadores e eu assisti ele do lado do Shogun palmeirense doente eu falei você veio lá do Paraná para torcer para o Palmeiras aqui em Fortaleza só antes a gente encerrar a gente não vai embora é verdade teve um breve em Curitiba que eu fui fazer a cobertura dele aí eu encontrei o Ninja ah legal o Ninja você lembra o território do Piniquim ele falou que lembrava cumprimentou conversou normal que ele não sabia nem falar o território do Piniquim ele gravou umas 10 vezes é meu mas foi legal dele ter lembrado mais de 10 anos aqui então deixa eu já que você falou a respeito dele que lembrou eu vou falar a respeito do mestre Rudimar Federigo eu estive lá na Shooterbox em Curitiba para fazer um programa vida de campeão e fui lá para filmar com os maiores campeões dele lá a hora que eu cheguei lá ele falou campeão não tem aqui agora não tem campeão nenhum só tem os meninos que estão começando agora os campeão já tem mídia demais Sandro grava aqui esses meninos aí hoje olhei cara eu falei porra pegou na minha mão assim né maneira de dizer me apresentou academia inteira velho não tinha nem chegado ainda me mostrou olha aqui é o alojamento aqui tem um restaurante aqui não sei o que e tal tal olha que ele falou para mim mas campeão já tem tudo Sandro esses meninos que estão precisando que você não filma com eles professor agora o pedido do senhor é uma ordem e foi com essa ideia mesmo que o território foi criado né porque eu lembro até que a gente tinha uma digamos brigas né entre aspas de vamos falar de UFC vamos falar de UFC na verdade assim não era nem briga era um desejo que a gente tinha de estar cobrindo o maior evento do mundo mas assim velho eu não tinha os atletas não estava aqui velho não tinha ninguém no UFC aqui mano tinha uma porrada de atleta os caras tudo de fora mano não tinha ninguém aqui sei lá quem era daqui acho que era o mutante que nem morava aqui mais não tinha atleta do UFC mano é que também já não nem morava aqui mais mas enfim eu estava falando do Rudmar aí eu fui lá na Shooterbox ele me mostrou tudo filmei tudo peguei as coisas e vim embora fiz o Vida de Campeão dois anos depois dois anos depois teve um seminário do Rudmar Federigo no Thunderfight Center o Thunderfight tinha montado uma base para servir ali de academia e de transmissão dos eventos dele que eles não iam fazer mais eventos para fora só lá dentro e aí ele veio para poder fazer um seminário lá com a galera de luta veio um outro pessoal do Muay Thai também foi ali que eu conheci o Xandão que é o presidente da Federação Paulista de Muay Thai depois a gente teve um relacionamento bacana demais e tem até hoje e quando eu cheguei lá o Rudmar olhou assim e falou uai rapaz mas você está em todo lugar né você vai lá na academia agora você está aqui de novo ele lembrou de mim dois anos dois anos eu falei uai você lembrou de mim mestre ele porra como não lembra eu falei porra sabe que foi minha cabeça ele olhou e falou cabeção enfim ou a minha barba mas ele lembrou de mim cara lembrou eu fui lá cumprimentei que você falou aí do ninja aí eu lembrei lá então significa que o pessoal do Paraná reconhece bastante a gente não vai fazer merda em Curitiba hein galera Sandribas mais uma vez então muito obrigado valeu meu camarada obrigado a todo mundo que assistiu que mandou comentário depois também apesar de não ser ao vivo mas pode mandar que a gente lê depois e o Sandribas volta em uma outra oportunidade ó e a hora que você for postar o vídeo você me avisa que eu vou estar assistindo e vou estar ali ó falando com a galera ali tá bom quinta-feira que vem que vai entrar no ar nada acho que é hoje mesmo hoje não sei você vai depender só da internet e de cortar uma parte fazer uma ediçãozinha aí né teve uma pequena interrupção aí mas tudo bem acho que amanhã tá tudo certo tá então tá certo a hora que você postar você me avisa valeu então Sandribas obrigado galera só sábado né se for a hora amanhã o pessoal pode comparecer no dia das crianças na comunidade Taquariu realizado pelo Federação Fight que vai ter a presença ilustre de Vitor Petrino do UFC então nove horas lá no Taquariu pode entrar no Instagram do Federação Fight e pegar todas as informações valeu Sandribas um abraço um abraço pra galera que tá aí conosco também até a próxima a próxima